Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. É com muito prazer que eu, Emerson Gonçalves, faço parte, apresento essa live a Sucet Lounge, nosso amigo Tiago Aquino, a todos vocês, o nosso muito boa tarde, você que está em casa acompanhando nesse momento essa grande live, a live mais esperada do mês de agosto, no oferecimento do frigorífico Meu Frango, Sim, um barbershop, Arquilight Iluminação, Dom Juan Modas, Novo Toque, uma empresa de esmaltes em parceria com a farmácia do Trabalhador do Nordeste, Nova Vitória Galpões Premoldados, Pirão FSA, Madame Acessórios, Doutora Daniela Mascarenhas, cirurgiã dentista, Rose Lanches Hamburgueria, Pequeno Autopeças, Nova Jerusalém Oficina Mecânica, G6 Autopeças, Rose Salgados e Cia, Linda Grill Madeireira e Material de Construção, Enzo Madeireira e Material de Construção, Luxus Iluminações, Bion das Guananas, Teles Iphone, esse, Organização Contábil, WV Hortaliças, Clínica do Celular, Rodrigo Kepes, Dr. Paulo Henrique Araújo, Médico Veterinário, com vocês, apresentando no oferecimento OF Promoções, Igor Almeida, Rick Luparelli, com vocês, o fenômeno, Thiago Aquino, é com você, moleque. O homem, o som é romântico, quando ele tem motivo, é romântico. Estão falando comigo, é feio, eu quero te ver, vem! Hoje meu único amigo é o Guartanamo, Nele já enxuguei todos os meus fatos, relatos. Fui fraco, te trago e troquei tudo por nada, Hoje assisto a sua virada, sua virada. Joga lá esse bicicleta! Era pra ser meu nome, nascer se deu de caçamento, Você de branco eu nunca aguento, Ver outro e pé do seu lado. Era pra ser meu nome, nascer se deu de caçamento, Você de branco eu nunca aguento, Ver outro e pé do seu lado. Felizes de papel passado Tá só começando! O repertório mais gostoso, Brasília! O mascotinho da guitarra é aberta, o mascotinho! Vai! Primeira dúvida! Eu fui fraco, te trago e troquei tudo por nada, Hoje assisto a sua virada, sua virada. Era pra ser meu nome, nascer se deu de caçamento, Você de branco eu nunca aguento, Ver outro e pé do seu lado. Era pra ser meu nome, nascer se deu de caçamento, Você de branco eu nunca aguento, Ver outro e pé do seu lado. Felizes de papel passado É meu sim! É só começando! O repertório mais gostoso, Brasil! Então chega pra cá, compartilha, manda pra galera! Que hoje tem cana, hein! Felizes de papel passado Tá só você ter pedido desculpas, Brasil! Assim, ó! E me beijou com duas bocas Pode estar fazendo o mesmo Tô raiva de alguém do mesmo jeito Que tá querendo Meu beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas foi que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Joga lá em cima, quero te ver Venta pra gente, vamos lá A briga foi feia Teve dedo na cara Teve mais alterada Teve tudo que tem Eu a discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve mais alterada Teve tudo que tem Eu a discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas foi que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Coisa gostosa Do jeito que eu vou Quando você fala em repertório Ele fala no repertório do aqui Não vai sucesso, papá Arrebenta Arrebenta Vambora, véi Do jeito que eu vou Eu chorei demais Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu nasci morri por si Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha roupa batia Você vai descendo a posição Do ranking de amores da minha... A cada boca que a minha boca põe a língua Ô, pega esse seu, meu legal Oi, Andina Você vai descendo a posição Do ranking de amores da minha vida Ai, que no sax Arrebenta, viu? Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu nasci morri por si Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha roupa batia Você vai descendo a posição Do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha roupa batia Você vai descendo a posição Do ranking de amores da minha vida Alô, Riqui Loparelli A cada boca que a minha vida O que te fez pensar que é do jeito que eu gosto Quando se fala no repertório Vai lá no repertório Tira a voz de Pedro, cata pra gente Be gostosinho, vem Morrei um tempo no fundo do poço Só Deus, amigo, meu sufoco O tempo ele é pra te esquecer Acho que eu tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Sofrer dobrado, desgosto alfadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Seu medo esse papo de saudade sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que ser mais com essa saudade sua E continua Pra se arrepender E justo agora que esqueci você Seguindo esse barco de saudade sua E continua Tive tanto tempo pra me procurar Seguindo minha vez e te ignorar Sabia o que se faz com essa saudade sua E continua Só que apaixonado não pensa Amado por dois é doença Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não com pinça Tive tanto tempo pra se arre e cobre Faz a porra, velho Que não é bom É uma empresa E continua Tive tanto tempo pra me procurar Seguindo minha vez e te ignorar Sabia o que se faz com essa saudade sua E continua Tive tanto tempo pra se arrepender Seguindo minha vez e te ignorar Vai tomar uma rocha? Vai tomar uma rocha? O homem tá feliz E continua Tive tanto tempo pra me procurar Seguindo minha vez e te ignorar Saudade sua E vou continuar Oh, mulher Oh, mulher Oh, mulher Oh, mulher Basco, tinha na guitarrinha Um dia maravilhoso Obrigado, meu Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus E continua Mais um comecinho de noite Eu me adaptando Será que doeu? Será que doeu? Será que doeu? Doeu, ou se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, ou se doeu E a cada passo foi doendo mais Disfarcei e fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra Doeu, ou se doeu Arrebenta, arrebenta papá, arrebenta Doeu, ou se doeu Doeu, ou se doeu Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Mas com isso não esquece essa menina Você vira a vida Dá mais uma volta No primeiro canto Tá mais uma volta, meu parceiro, eu digo mix No Brasil aleatório Olha quem eu topo Na mão caiu o copo Canta aí pra gente Doeu, ou se doeu Vou te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, ou se doeu E a cada passo foi doendo mais Desfarcei e fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Segura um pouquinho minha banda aí Segura um pouquinho minha banda Segura só um pouquinho Só um pouquinho minha banda Muito feliz Eu acho que o nosso CD aí já bateu 60 mil plays, já bateu Olha aí no No suamusica.com Quando eu olhei a meia hora atrás Tava 57 mil Será que a gente conseguiu bater em meia hora? 13 mil? Olha aí Já bateu? Tá em conta aí? Olha aí rapidinho pra mim Agradecer nossos parceiros Meu parceiro da Novo Toque tá aqui Também 65 mil? Eita, subiu 10 mil Eu olhei nesse tanto Já tava até Hoje a gente bate 100 mil E olha lá Deus é maravilhoso Vai bater muito mais Agradecer meu parceiro da Novo Toque Meu parceiro Alain Tamo junto Viu meu brother Você é um cara sensacional Tá faltando meu parceiro Rodrigo Kemp Aqui também Teles iPhone Rapaziada aí Mandar um abraço A galera da farmácia Do trabalhador do Nordeste Tá bom? Mandar um abraço pra vocês aí Vitor Leal também Da farmácia Tamo junto aqui Farmácia Leal Um abraço papá E aí velho Tem música pra gente? Vambora Canta música boa Chega o Aquilo Assisto Com uma mensagem sua Dizendo que acabou Tive que ler Foi bom enquanto durou Assina a lata Com poucas palavras Sem beijo Sem nada Você acha o mesmo Que eu ia ficar Me arrastando Me implorando pra voltar Sei que vou sentir Uma dorzinha de nada Posso até sofrer Mas não vai ser em casa Olha só o que ela fez comigo E hoje eu vou levar Bora! Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca De quem me ama Você só ferrou Com minha sexta-feira Eu vou detonar Com seu fim de semana Hoje é minha vez Me fazer besteira Me beijar na boca De quem me ama Você só ferrou Com minha sexta-feira Eu vou detonar Com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver sofrer Então toma 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 mulher Você fala em repertório Fala no repertório do AQ Você achou mesmo Que eu ia ficar Rico no Paraná Te amo meu Pra estar forte Alô F Palmeira Onde se é de nada Posso até sofrer Mas não vai ser em casa Hoje é minha vez De fazer besteira De quem me ama Você só ferrou Com minha sexta-feira Eu vou detonar Com seu fim de semana Hoje é minha vez Me fazer besteira De quem me ama Tom Rua Mordas Meu parceiro Tom Rua Mordas Tamo junto, meu irmão Eu vou detonar Com seu fim de semana Joga baixinho, joga baixinho Quero ver Bora Aí Você só ferrou Com minha sexta-feira Eu vou detonar Com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver Sofrer Então toma E mais sucesso Coisa gostosa Você é gostosa De água que não Sucesso meu parceiro Aliquilante E aí Queira mais o Pedro Com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Ou vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro Esse teu namoro Tá ficando feio Vou deixar logo Vou deixar logo esse sujeito O Oscar Luiz Vou ver Eu vou deixar logo esse sujeito Joga lá em cima A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Fala comigo, Ré, Fê Eu te vi, velho Vem, vou parar de cima Para de se machucar Tá quebrando cabeça Bora lá Quase eu caio Quase eu caio Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro, mulher Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Ou vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Ou vem voltar aqui pro teu nego Tira mais do meu beijo Tira mais o peito Você tem que aceitar Tira mais o peito Você tem que aceitar Que tu ainda me amas Que tu ainda me amas Ou, 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 ou Ai tu gosta de segurar O bicho desse aí, né Gosta de segurar O bicho desse aí, né Fala comigo, Ré, Fê Vem, 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 vem mais sucesso! Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Do que cê tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei, e ela fez O que cê tá? Tira a voz do peito, cadê pra gente? Vambora! E ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós E ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós E ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, só não chutar Acho mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei, e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá Quando se fala em repertório Tem que falar no melhor do Brasil Melhor repertório do Brasil E aí, nesse Tem mais sucesso Esse daqui eu gosto Sempre quando chega a noite Estrelaz Vem me iluminar E me fazer sonhar Imaginar Você é aquele Preciso de você Só pra me guiar Ai meu sim É do jeito que eu vou Minha estrela não se esconda Consegui Vou de pequena do pé Estão vendo meu irmão pequeno Bora, Josi Bora, Naranara Naranara Vira a constelação No seu coração Tira mais o peito Você que tá em casa Olha que noite gostosa Pra tomar uma canta Oh, triste Tu faz tristeza O que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela não se esconda Pois segui Volti Tá cheio de gelo aqui Tira aqui E acender de vez A nossa paixão Vira a constelação Final de tarde maravilhosa Deus abençoou Hoje a previsão era de chuva e não choveu O sol nasceu Por favor, escute o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estrela! Quero te ver amanhã! E a gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o jogo no final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Estrela, fome no povo E eu sou isso que me deixa louco Com a intenção de provocar Mas como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Oh, 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 oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último pedido Este perfume no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Mas como é que eu largo dela? E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no clube E um sorriso que me deixa louco Com a atenção de provocar Mas como é que eu largo o tempo lá? Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Arrocha, mulher! Arrocha, mulher! Coisa gostosa Coisa boa Trouxe um parceiro, um irmão pra mim Meu parceiro Emerson Gonçalves É um grande locutor Cadê você, Emerson? Meu locutor miserável É isso aí Meu parceiro Emerson Gonçalves Fala comigo Na Rádio Liberdade São Gonçalo dos Campos Na cidade do Rio de Janeiro O Lupa O Lupa Quer que eu fale o apelido? Fala ou não? Não, não posso falar não O que aí? É problema Aí eu não chego até amanhã, né? Meio dia Até meio dia é muito E aí, Emerson? Fala dos nossos parceiros aí E sem os parceiros Nada disso aconteceria Agradecer também O grande parceiro Que é a OF Promoções, né? Tem que falar da OF Promoções É isso aí O homem tá presente, né? É isso aí Grande Tiago aqui na live Tá um sucesso Mandar uma boa tarde especial Pra todos vocês Um bom final de tarde, né? Sunset Lounge É a live mais estourada Do mês de agosto No oferecimento OF Promoções Igualmeida Rick Luparelli Também no oferecimento De frigorífico Meu frango Sim, um barbershop Arclight Iluminação Dom Juan Modas A moda que veste O Thiago Aquino Novo Toque Uma empresa de esmaltes Em parceria com a farmácia Do Trabalhador do Nordeste Também Em nome da Nova Vitória Galpões Pré-moldados Um forte abraço também Para todos Aí do Pirão FSA Madame Acessórios Doutora Daniela Mascarenhas Cirurgiã Dentista Também tá com a gente Arroz Lanches Hamburgueria Alô pequeno Auto Peças Também tá com a gente A Nova Jerusalém Oficina Mecânica G6 Auto Peças Rose Salgados E Cia Linda Grill Madeireira E Material de Construção Enzo Madeireira E Material de Construção Luxus Iluminação Alô Binho das Bananas Também Teles iPhones A nossa querida Dona Moça Dona Moça Boutique É a Duda Pires Com a gente Com a gente também É o Duda Pires É o Duda Desculpa Meu parceiro Meu irmão Duda Pires Pelo amor de Deus É o Duda É a Duda Pires É a Duda É a Duda É isso mesmo Tá no mesmo É isso aí Parceiro Thiago Aqui na live Dá um sucesso A galera Comentando Compartilhando É um prazer pra gente Também fazendo presença aqui A Rádio Liberdade FM Online É o nosso parceiro Mikeias Oliveira Gravando tudo O Mikeias Grande locutor também Depois você vai revezar Com ele aqui Vocês dois É uma viagem Vocês falam Sabe de toda notícia Que sai em São Gonçalo No Brasil todo Vocês estão por dentro Estão por dentro E o homem está chegando Com tudo A indumentária do cara Todo na beca Todo Foi difícil Pra você chegar aqui hoje Rapaz Se contar É complicado É melhor nem contar Manda um abraço É Nosso parceiro Rick Também Abraçar a namorada dele A Yolanda A filha dele A Yolanda Que está todo mundo junto Vitor Leo Farmácia Leo Também estamos juntos Meu irmão Aquele abraço Meu parceiro Alain Também que está ali Claro Isso aqui Cada um Todos estão em máscara Todo mundo está cuidado Só a galera da banda Que não está Porque é difícil Esse neguinho bonitinho Tem que falar O Mib Como é? Mob Brasil É o Mob Brasil É uma nova É igual o Uber Massa Bora É isso aí Tiagão Queria mandar um forte abraço Pra toda a galera de São Gonçalo Dos Campos Muita gente te acompanhando Nesse momento Já recebi várias mensagens No Whatsapp Instagram No Direct Tem muita gente acompanhando É isso aí Você que está assistindo Você compartilha Tá bom Compartilha pros amigos aí Tá massa Tá curtindo Compartilha pra galera Tá aquela cervejinha de lá Não deu tempo ainda São mais de 10 horas de live Hoje pelo que eu estou vendo Rick já está tomando uma aí já Então hoje vai ser umas 12 horas de live Ou mais Porque se ele tomar um Se ele tomar um aí Ele vai ter que Ele vai ter que botar mais 10 horas Tu sabe como ele bebe Quando ele bebe Ô maravilha É isso aí meu parceiro Tamo junto O sucesso O Washington Luiz também aí O produtor Washington Luiz Você está igual um pai de santo hoje Rapaz Você está lá pegando Pai de santo Você meteu A beca azul Com a calça branca E um sapato preto Lindo, maravilhoso Eu não fico mergulhando Porque você sabe que eu gosto De essa brincadeira Eu gosto de brincar com você Não é legal Toma uma Comer um acopado Lá em sua casa de manhã Bora É isso aí meu parceiro Espera com você A live é toda sua Bora Espera pra você cantar Música Vambora E aí Bora Bora minha banda Do jeito que eu gosto Ei Ei Tira uma dúvida aqui Você está bem Mesmo é posto Tirar uma dúvida aqui O tempo Que passou longe de mim Mesmo é Agradecer meu parceiro Picote Picote, traduções Seu Boga Estamos juntos Seu Boga Será que já se acostumou Será que já se acostumou Será que já se acostumou Pra dormir com os dois travesseiros Pra me soltar espaço no chuteiro E acordar sem o meu beijo Já tu te despertador Será que já se acostumou Então me diz a verdade O tecladista pode Sempre ajudou agora Que dó Que dó Já ti Pro nosso bem Escuta a dica É Me traz de volta pra lua O como é que tá seu coração Sozinho Sozinho Sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Tadinho Do nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra lua Traz de volta a mulher Traz de volta a mulher Será que já se acostumou Pra dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Já tu te despertador Será que já se acostumou Como é que traz seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Tadinho Do nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida Pega a sua vida E traz de volta pra lua Traz de volta a minha Traz de volta a mulher Traz de volta a mulher Mais uma do repertório mais gostoso do Brasil Alô, Zinha Chuva e vento na cara, faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Ah, o mar é quem sair Dessa mesa aí de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Ah, o mar é quem sair Te desejo bem e só E que tenho uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Comigo ia ser bem melhor, mulher Volta pra mim, mulher, que eu te quero Pede Um beijo especial, João de Furão Tamo junto, meu irmão Um abraço, viu, meu irmão Você vai ser prefeito de Conceição da Feira Que fé é Deus Tamo junto, meu irmão Que tem a dor do sol, baio de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Tamo junto, meu irmão Tamo junto, meu irmão Um abraço, meu irmão Mar Deixari Essa mesa aí de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Toma, deixarei, te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Leve e segue Um abraço, Leve e segue, tamo junto Do Rua, rodas Que é a loja que veste aqui no Silmar Rechope É o homem que dá o grau no cabelo do Thiago Aquino É do jeito que eu gosto E que eu não sexo, arrebente que eu não sexo Parabéns Tem gente que é mais forte que um homem de fé Termina o relacionamento, torcente chupindo de saudade Tem gente que esquece, mas sabe do que um flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueça o baby link, vou me ter no seu portal Deve ter um beijo, Thierry, tamo junto, meu irmão Vamos lá Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-foder E o meu super-foder É correr atrás de quem só me erra com a minha vida E se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-foder É correr, é correr atrás de quem só me erra com a minha vida E o meu super-recaída Mas eu não, eu não, eu não Não esqueça o baby link, vou me bater no seu portal Quer me ter alguma bronca no seu coração Se eu fosse um super-herói Onde é o picote? É pitico É correr atrás de quem só me erra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-foder É correr atrás de quem só vai com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída Aí, neguinho, trocou a roupa, não foi? Você agora tá lindo, maravilhoso Chegou de noite na minha vida Ninguém tem dó do super-recaída É do jeito que eu gosto É melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Andam me espanhando por aí Mas eu quero ouvir em você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupada Tá com medo, velho Te conheço, velho Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar eu sou seu homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar eu sou seu homem Você é a terceira que me perdeu Império Império Ceremoniais Estamos junto A galera do Império Ceremoniais Estamos junto Obrigado pelo carinho de vocês A galera que concessou da feira Aí tá de parabéns Que cenário gostoso Não fala nem maravilha Que tão gostoso, velho Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupada Tá com medo, velho Eu te conheço, velho Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar eu sou seu homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar eu sou seu homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar eu sou seu homem Você é a terceira que me perdeu Vai, meu senhor E quando é gostoso E aí, chá Melhor do bracinho, compa Quando se fala em repertório Tem que falar no repertório Do Aquino Picote Aquele mesmo, meu querido Picote, produção Eu sempre tenho certeza que tá o melhor Bora, delícia Bora Bora, bora, bora Bora tomar uma, mas eu, delícia Bora Vem mais uma Eu sou de fazer ameaça Mas seu bicho vai te voltar Vai com o novo a vitória Aquele abraço, meu vó Tô querendo te assustar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie Tira uma selfie Tira comigo Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desce na minha boca Do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na vaga Eu, meu colchão Em nome de meu frango Melhor frango Melhor frango Melhor frango Você desce na minha boca Se liga Dupida Um abraço pra Lelzinho Paulão Dupida Aquele abraço, meu vó Tamo junto Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desce na minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desce na minha boca Ou a do litrão Alô, Léo Dupida Aquele beijo especial, meu querido Paulão Dupida Tamo junto, Paulão Dupida Aquele beijo, meu querido Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na vaga Ou no meu colchão Vai, meu sim Do jeito que eu gosto Olha, agradecer de verdade Os patrocinadores são meus amigos São meus amigos, né? Eles são meus amigos Meus parceiros Agradecer a Novo Tóquio Ali, meu parceiro Alain Que eu conheci ele Através da música, né? Ele Ele é um cara que chegou Eu tava tomando um Ele chegou me abraçando Porra, uma tremedeira das ouro Falei, pra que isso? Ô velho, eu sou teu fã Eu sou teu fã Me abraçou, me abraçou Me abraçou tão forte Que eu fiquei com falta de ar Velho, mas isso é um Um carinho especial Você é um cara sensacional Eu conheci Tive o prazer de tomar uma Com você esta semana A gente tomou uma Onde? De onde? Tomou um litrião lá, né? Um negocinho gostosinho Bona imagem E a gente vai Virar grandes amigos Meu parceiro Novo Tóquio É uma rede De esmalte Que tem uma parceria Com a farmácia Do Trabalhador Nordeste Não é isso? Tamo junto Qual o nome do meu brother Lá na farmácia? Meu parceiro Ian Tamo junto Ian Aquele beijo especial Pra você Tá bom? Agradecer a toda a galera aí A Rose Salgados Que mandou um salgados maravilhoso Pra gente aqui Agradecer Meu parceiro Nova Vitória Premodados aí também Tá sempre junto com a gente Desde a primeira live E eu tô sentindo falta Aqui do meu parceiro Rodrigo Kep Cadê você, Rodrigo Kep? Também mandou um abraço especial Meu parceiro Teles Iphone Clínica do celular Também Don Juan Moda Seja gostado do look Você encontra lá Don Juan Moda Gostou desse sapatinho aqui, viu? Sapatinho descaradinho Mas daqui a pouco Eu vou ficar descalto O pau vai quebrar hoje, viu, velho? Alô, lupa Meu frango Bora Mais uma do Roberto Mais gostoso do Brasil Várias noites Venho sem dormir Dorme aqui Sem você aqui Sempre vai repetir Sempre o mais importante Nada pode ter É tão grande aqui Quantas noites Só não estás aqui Tudo muda Tudo fica assim Minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena aqui no instante Quando acorda Tu põe embora E não estás mais E o vazio vem Vou procurar De casa em casa E quando passa por mim Pergunto por você Dá mais um cheirinho aí, velho? Aô, bicho Dá mais um cheirinho aí, velho? Deixa eu fazer um pouquinho de balança Só um pouquinho só Aê Quando eu encontrá-la Meu amor Eu estou picote, fala Quero abraçá-la Quem? Quando eu me encontrá-la Michel Celulares Aquele beijo especial, meu irmão Obrigado pelo carinho Nosso live Eventos E na praça também Traz pra mim Pena aqui no instante Quando acordo Tu põe embora E não estás mais E o vazio vem Tudo que você precisa Pro seu evento Nosso live Estamos juntos Meu parceiro Michel Michel Celulares Aquele beijo, meu querido Casa em casa E quando passa por mim Pergunto por você Pra onde está Cival Pra onde está Cival A hora dessa Fala comigo, Lupa Quando eu encontrá-la Meu amor Eu juro Eu quero abraçá-la E te fazer feliz Prometo te fazer feliz Cadê você, velho? Será tudo assim Todo esse amor Que esconde Traz pra mim Pena aqui no instante Quando acordo Tu põe embora E não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E quando passa por mim Pergunto por você Que aonde está você? Dona Moça Boutique Aquele beijo especial Dona Moça Cuidado pro coração de vocês Tamo junto Dona Moça Boutique O que você precisa lá Pra roupa feminina Vambora Baixão é do Répertor A música que vocês queriam? Eu tô Você não é canção não Retio Retio Já tentei esquecer de tudo Quanto é jeito Antes que o mundo Deixa a paz Todo dia Fiquei perdido Sem você No meio do deserto Perguntando se ainda Sobre-me Eu sinto Eu sinto Eu sinto Caros pedaço Dentro do meu coração Por isso eu juro Tira a voz do bem Que você tá em casa Eu deixaria tudo Se você me casse Meu sonho, meu passado Minha religião Depois tudo está fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Uma delícia Bora tomar mais É uma delícia Manda um abraço Meu parceiro Rony Melodia Dona Invisível Que tá aí Jacobeira Curtindo a gente Aquele abraço Se você me falta Tudo é sofrimento Se quer tá agindo e mais Para arrependia De nada adianta Procurar dez mil discos Mas Está difícil de fazer Você voltar atrás Você voltar atrás Coração Por isso eu juro Chega pra perto Chega Eu deixaria tudo Se você ficar Meu sonho Meu passado Minha religião Depois tudo está fugindo Dos seus braço Hoje tudo está fugindo Pensando o silêncio Dessa solidão Eu sei mais Eu sei mais o que eu faria Eu sei mais o que eu faria Desejo loucuras Todas fantasias Nada tenho a perder Nada tenho a perder Estou sozinho Estou sozinho Livre outra vez O amor O amor se desce Não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi Não foi Nada mais Que um degrau Na escada Pensamentos Absurdos Caiu Meu mundo E ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir Pra me estradar Quem sabe eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira bem Não tem Mais volta Foi ponto final Quebrou O cristal Eu botei mais que eu sei Pensamentos Absurdos Caiu Meu mundo Eu ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir Pra me estradar Pensar que eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis E saiba dar valor Ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam E a chave é sólido O sonho O sonho diz que não Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Eu tenho simplesmente Que seguir Pra me estradar E se eu me ache Alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira E que me queira Queira ver Queira ver Vem mais outro repertório Uma coisa eu te digo É lembrar É viver Escuta essa daqui ó Hoje eu sei que não Sou mais feliz Eu não sei viver Sem o teu amor E ando sozinho Sem saber aonde Chama o teu nome Mas sei lá Eu ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar Até o fim Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então é Você cadastra a tiga Você conhece, né? Vem, sabe Quer você cadastra a tiga Você conhece? Então vamos de eu Sonhar mais Eu só quero você Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Mas Hoje eu sei que não Vai tomar uma mascote Dá uma bebidinha Pra mascote aqui Bota uma dose de vólica Pra ele Por favor O mascote que esse menino Tá muito triste Tá tocando certo Mas tá triste Bota aí Lupa Do sozinho Sem saber pra onde ir Samo teu nome Mas é lá Não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar Até o fim Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Vamos de bem O sonhar mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Eu só quero você Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal Você me dá um beijo Me pede Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando Eu fico olhando todo Com água na boca Eu fico olhando Mais dois minutos Mais dois minutos Parecem mais que uma hora Você não vem Você não ir embora Eu fico alisando O seu corpo inteiro E tem um desejo E tem um desejo De amar Incendei A meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você No chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu rumo com espuma O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro De amor Por cheiro de chupo Pra tirar a guitarra Ô saudade Você tá um bom produtor Meu velho Você tá um bom produtor Meu velho As seis minutos Parecem mais que uma hora Você não vem Você demora Eu fico alisando O seu corpo inteiro E tem um desejo De um mar Incendei A meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Alô! Digo Mix! E esse amor molhado Dá mais prazer Eu tô Jô de Furão Jô de Furão Aquele beijo Meu querido Você é muito querido meu, viu? Jô de Furão Aquele beijo Eu tô debaixo do chuveiro Amor Com cheiro de chupo Nós dois se vai Mas tudo acontecer Você me deixa atiçado Jô de Furão Jô de Furão Com espuma Seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor Com cheiro de shampoo Nós dois debaixo do chuveiro Amor Com cheiro de shampoo Oh Essa daqui é nossa Eu já cansei De tirar uma foto contigo e não poder postar De amar alguém e não poder me declarar De fingir que está tudo bem sabendo que não está Pra mim não dá É você que vai saber o que vai fazer Se vai contar pra ele ou tentar esconder Eu sei que ainda tem um bom trabalho Não tem um carro, é muito menos carro O que eu tenho tá aqui bem guardado É um estoque de amor no peito Abaixo, olha escuta esse refrão, canta assim ó Se você aceitar, fica com seu nego Te dou amor e o auxílio do governo Com mim você não passa, sem amor não fica Eu vou viver com você pro resto da vida Se você aceitar, fica com seu nego Te dou amor e o auxílio do governo Com mim você não passa, sem amor não fica Eu vou viver com você pro resto da vida Eu já cansei De tirar uma foto contigo e não poder postar De amar alguém e não poder me declarar E fingir que está tudo bem sabendo que não está Pra mim não dá É você que vai saber o que vai fazer Se vai contar pra ele ou tentar esconder Eu sei que ainda tem um bom trabalho Não tem um casa, muito menos carro O que eu tenho tá aqui bem guardado É um estoque de amor no peito Fica apaixonado Se você aceitar, fica com seu nego Te dou amor e o auxílio do governo Com mim você não passa, sem amor não fica Se você aceitar, fica com seu nego Te dou amor e o auxílio do governo Com mim você não passa, sem amor não fica Eu vou viver com você pro resto da vida Se você aceitar, fica com seu nego Põe, põe, toma Se você não passa, sem amor não fica Eu vou viver com você pro resto da vida Eu vou viver com você pro resto da vida Eu vou viver com você pro resto da vida A gente sai de Guarraçu, vai e não sobe A gente sai de Moletom e não faz rio Combina de ver Vingadores com a turma E acaba indo pro cinema sozinho Senta lá na fila, zé, cadeira cinco E repete um desconhecido na quadra Sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Corações coletindo frente a frente É o cupido, o vento todo Todo flechando, em determinado cinema Pro safado é nossa casa O amor é um acidente Corações coletindo frente a frente É o cupido, o vento doido dando flechada Da cadeira do cinema pro safado é nossa casa Eu não planejei nada Não planejei nada, mulher Foi tudo por acaso A gente encontrou E a química bateu A gente tá até hoje Bora, bora A gente sai com Guarraçu, vai e não sobe A gente sai de Moletom e não faz rio E na diva, vem vindo atores com a turma Tava indo pro cinema Sozinho Senta lá na fila, zé, cadeira cinco E repete um desconhecido, né? Tô robo a moda isso aqui O amor é um acidente Dos corações coletindo frente a frente É o cupido, o vento doido dando flechada Da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Alô, Digo Mix, um beijo, meu querido Grande mixador de frente de Santana Muito respeitado O cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente O amor é um acidente Precisa xingar Que produtor é esse? É o cupido, o vento doido dando flechada Cadena do cinema pro sofá da nossa casa Eu não planejo em nada Agradecer a farmácia do trabalhador do Nordeste Silvio, junto com a gente Alguigel, você encontra tudo lá, tá bom? Farmácia do trabalhador do Nordeste Meu parceiro Yuri Um beijo, meu querido Bora ver, mais uma, papá Mais uma do repertório Escuta essa música aqui, ó Ai, que delícia quer te ver de pouca roupa Que delícia quer beijar a sua boca Que delícia quer te ver Embriagada e suada De amor De amor De amor De amor Deixar a janela, tranca a porta Liga o abajur Sua sombra na parede Com seu corpo nu De amor Em cenação de inspiração É o desce, eu te verá sim Tudo pra mim Tudo pra mim Amor Joga o abajur Joga o abajur Joga o abajur No seu corpo Joga o abajur E te anda aos poucos Som de gato baixo Lá no fundo Faz você dançar Ô mulher, imagina eu em tudo Me joga contra a porta Do banheiro Me pega e bagunça O meu cabelo E fala sussurrando Em meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Ô Deixar a janela, tranca a porta Liga o abajur Se a sua sombra na parede Grande predidata, campeonato Vereador, meu parceiro Soborga Tamo junto, meu querido É o desce, eu te verá sim Tudo pra mim Tudo pra mim Amor Me chama Viu todo No seu corpo Me chama Para eu ir Tirando aos poucos O som ligado Baixo Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta Do banheiro Me pega e bagunça O meu cabelo E fala sussurrando Em meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Vai fazer amor Que vai fazer amor Lupa Fala comigo Lupa Mais um Sucesso KLB Preciso na viola Lupa Que vai fazer amor Amor nesse momento E vazia falta Escutar de novo Só por um instante Só a aspiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que eu estou morrendo, mulher Volta! Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morrando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio Tão tão frios E as noites me trazem Tom Juan É a loja Investigo Tiago Aquino Rodrigo Kepp Um beijo, meu querido Teu vacino Tamo junto, meu irmão Aquele beijo especial Retira a viola Queria te dizer Queria te dizer que eu Estou de bem com a vida Não senti nada Com sua partilha Mas com o seu dedo Não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morrendo em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio Dois dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio Ah pai que é isso Você tá de parabéns Hoje viu E as noites me trazem Esse beijo senhor tá diferente Um beijo que eu love Aquele beijo que eu love Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Devolva Devolva a mulher Devolva o que é meu mulher Devolva mulher Eu vou não chegar aqui não Meu velho Vamos falar aí Você tá descarado É Fazer o que? Você é sincero com você Acho que pra mim já Deus A mais que tem Traz essas porra pra cá Tudo aqui Que estranho demais O seu toque não traz Não adianta Eu tô invocado com esse bagulho Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Você corre pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou o labirinto Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Você corre pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados O nome de OF Bravações Igualmente a Rick do Paraná Lê Ser sincero com você Acho que pra mim já Deus Até a mama me recebeu Que isso e onde mais Seu toque não traz Não adianta Pouca na venta Fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Você baixe pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou o labirinto Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu morri pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou o labirinto Fala comigo, Lupa Lupa, Lupa, Lupa Traz uma dose pra mascote Mascote tá triste É brincadeira um negócio desse Fala comigo Agradecer de verdade A nossa patrocínia Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Dá um beijo especial Minha sogra Cleidiane de Santana Cabral Que tá aí Assistindo também Agradecer Ao tão 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 modas Vou falar tão modas Alô, Glorinha Que tá em casa E tá assistindo Minha mãe Elisabeth Gomes Agradecer meu irmão Júnior Cival Meu pai Cival do Uber É o Cival do Uber É o Uber Mais história do Brasil O dono da loja É, conhece ele? Demais Manda um abraço aí Pra o meu parceiro Tchailo Que tá trabalhando aí Deve tá assistindo É verdade Tchailo, meu irmão Forte abraço Homem mais conhecido Do que nota de dois reais Afemaria Fale aí Que é um tempo de eu Tomar água e voltar Valeu Valeu É isso aí Meu parceiro Tiago Aquino Mandar um forte abraço Pra Dona Moça Boutique Vou parar um pouquinho Pra falar Dessa turma aí Tá bom? A nossa comadre Tainá Né? A esposa do Tiago Aquino Tá bem trajada Bem vestida Com Dona Moça Boutique Estourada, viu? E também tem aí Quem fez a maquiagem dela também Né? Ela falou Uma maquiagem maravilhosa Também tem É... Que mais? A Duda Pires A Duda Pires É o salão do Duda Pires Também, né? Pronto Toda ornamentada Toda bonita Com todo respeito A nossa querida Tainá Aquino Toda na indumentária aí Em nome da Dona Moça Henrique Luparelli Um frango maravilhoso Olha meu final de semana Olha meu final de semana Vai ser diferenciado Ouvindo Tiago Aquino E comendo um churrasco Do meu frango Em nome do Em nome do Henrique Luparelli E comendo um churrasco E comendo um churrasco E comendo um churrasco Pra gente hoje Artezanais É nome de Pequeno Autopeças Pequeno Autopeças Aí Pequeno Alô Luxus Iluminação É Estourado Alô Binho das Bananas O homem mais conhecido Do que o Presidente da República Alô Teles Iphone Também presente com a gente Fazendo essa grande parceria Um forte abraço Para G6 Autopeças Arroz e Salgados e Cia Também Enzo Madeireira E material de construção Um forte abraço Alô sim Um barbechope É o Umbi Que tá o grau no cabelo Do Tiago Aquino Eita rapaz Essa porra Ô Tiago Daqui a pouco eu vou tomar uma Com você ali Mais tarde Quem sabe a gente joga um sinuca Hoje tem a chácara do Pequeno Viu Hoje tem a chácara do Pequeno As portas abertas Pequeno As portas estão sempre abertas Não é Pequeno Autopeças Que manda Pequeno Autopeças Falou tá falado Valeu É isso aí também Em nome Do Dr. Paulo Henrique Araújo Médico veterinário Homem requisitado Homem conhecido Esse a gente assina embaixo Viu Esse é conhecido Abraço Alô mascote Meu parceiro Tamo junto Forte abraço Pra você também Olha também A WV Hortaliças Presente com a gente Fazendo acontecer Essa festa maravilhosa Tá Um forte abraço também Para todos Na clínica do celular Alô Rodrigo O Capes O parceiro do Tiago Aquino Tá ligado com a gente Também acompanhando Na live do Facebook E a todos vocês também Feira de Santana São Gonçalo dos Campos Alô vocês de Serra Preta O nosso parceiro Igor Almeida Mandar um beijo especial Para o Dr. Carlos Pré-candidato a vereador Ou a vereador não Pré-candidato Prefeito já Eleito Com certeza O mais votado De Serra Preta É isso aí Falou da palavra Mandar um beijo especial Pra você Viu Dr. Carlos Aquele beijo especial Do Tiago Aquino Fico feliz também E tá junto com você Viu meu irmão Agradecer Ao 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 Hollywood Né Um cara que Faz parte de Serra Preta Um cara que Que É sensacional Né O Hollywood é sensacional É isso aí Também mandar um abraço A O Rick Luparelli Meu frango né É É É um cara que manda Dois frangos Lá em casa Semanal Mentira É um mês Ele manda um frango De mês em mês Manda lá em casa também Viu Rick Vai ter que mandar aqui Pra todo mundo agora Viu Rick É Vamos fazer a lista Vou decretar Tá repreendido Em nome do Senhor Jesus Ninguém vai falir A empresa Do meu empresário Não Sartê de banda Você quer falar comigo Quer falar comigo Fala comigo aí Que eu escuto daqui Fala aí Fala o que é que tu quer falar aí Vai Ah não quer falar nada não Né Se esquivou Gente vocês estão gostando da live aí Vocês estão Compartilhando pros amigos aí Compartilha pros amigos Compartilha pra toda a galera aí Tem como olhar aí Tem como olhar aí Como é que tá o nosso site Do Sua Música Meu parceiro Getúlio E o Brasil Lá é o homem que produz É o meu produtor musical É o Sabiá Record Fora o Pretinho Quando o Pretinho é no palco Ele é no estúdio Quando ele fala A gente lançou música nova A gente tá gravando No outro dia E tá lançando no outro dia Música nova E o homem é agilidade Vai lá no Sabiá Record Diz Meu parceiro Ricardinho Fala Ricardinho Inclusive eu fiquei sabendo Que ninguém dormiu nesse dia Né É afemaria De virote Trabalhando Falou que queria 28 músicas Em uma semana Foi todo mundo dando virote Todo mundo Nada de bebida Nada E o importante é isso Trabalha com responsabilidade Essa turma Que tem competência E compromisso Com o que faz Você tá de parabéns E esse look aí Que você tá vestindo Tem que falar né Claro Abraço a toda a turma aí Da Rolester Modas A moda que me veste A moda que veste Emerson Gonçalves De São Gonçalo dos Campos Vou lá em São Gonçalo Já me ligaram essa semana Pra ir lá buscar um look Eu vou lá Você tem um look Separado na Rolester Modas E na Guapo Multimarcas Use Guapo Duas lojas Querem vestir o Thiago Aquino Só que eu tô vestido De Dom Juan Modas Me permita Rapaz Dom Juan Modas Top Eu fui lá em Dom Juan Modas Essa semana Dom Juan Modas falou Escolha o que você quiser Thiago Aquino Eu dou um prejuízo De quase 800 reais Dá um close nesse homem Ele falou Escolha o que você quer Eu dou logo um prejuízo Mais caro Vou pedir o mais barato Não posso Manda um mocassim Do valor de 280 O homem tá grande Um abraço especial Alô meu parceiro Do Juan Modas Alã Meu parceiro Alã Tamo junto meu irmão Como é o nome desse sapato aí Mocassim Eu vou ficar descalço Como? Neste tempo eu me jogo Nessa piscina aqui O pau vai quebrar É top mesmo? Se eu sei se jogar Eu me jogo também Mas não tem roupa pra vestir Você vai me dar sua roupa? Aí que tá o problema Né meu irmão Agora Vamos nessa música boa Que o povo quer escutar Música boa É isso aí Fala aí Em nome de OF promoções Faz chamada Vambora É isso aí meu parceiro Em nome de OF promoções Igualmeida Tamo junto Rick Luparelli Essa fera É o Thiago Aquino Presente na Sunset Lounge A live mais Sunset Lugia Sunset Lugia Daqui a pouquinho Eu tomar uma Fica Nome bonito da sorra Esse foi bem chamado Música boa papá Vambora ver Do jeito que eu gosto Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou E menos eu vez Na colha ainda tem O cheiro do shampoo Na noite ainda tem ela Usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês Na marca do sol da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Bebendo o gel mês Na colha ainda tem O cheiro do shampoo Chegou aí? Na mente ainda tem ela Usando aquele baby doll azul Por isso Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta E essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora E essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta E essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Vem mais sucesso! Vem mais sucesso! Ai, me sim! Vem mais sucesso! Mascotinho! Manda um abraço especial! Rani! Alô, Lene! A galera de Serra Preta! Alô, Rodrigo Kepp! Alô, Tchelo! Alô, Paulinho! Meu gordinho! Escuta essa canção Que essa daqui É uma das minhas prediletas E essa foi escolhida do Mascotinho no repertório Glória! Tira mais um ventre da Brasília, João! Você me perguntou Por que estou assim? Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre amor e a paixão Coração, pede nesse tempo Vivo e traindo você Coração, pede nesse tempo Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou mudar tudo pra você Conta que mexe em outra boca Dizem que já tem mais te esconder Dizem que eu também te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que mexe o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas está sujeito à solidão Mês especial do Rua Banda Nova vitória Promotados Aquele mês, meu querido Tô na salva de crescimento Vivo e traindo você Coração, pede nesse tempo Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou mudar tudo pra você Conta que mexe em outra boca Dizem que já tem mais de um ano Dizem que eu também te amo Mas gosto Mas decidir que assim não dá Que é contigo meu lugar Por favor Paixão é só obsessão Não fiquem só no coração Gente, eu quero agradecer em especial Aos mil corações que estão aí curtindo a gente São mil pessoas que estão sofrendo nesse momento Obrigado pela audiência de vocês Muito obrigado mesmo Mas está sujeito à solidão É do jeito que eu gosto É do jeito que eu gosto Se fosse eu Não faria as coisas que esse cara faz E se a mais A prioridade era só Chega mais pra perto Vê a sombra aqui Se fosse eu Se fosse eu Eu quero agradecer de coração A toda a galera que está baixando a CD A galera que está escutando São final de semana A gente Nosso CD só tem oito dias E lançado E está com 72.300 Muito obrigado A galera que está curtindo Tá bom? Obrigado de coração Te trocava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Dava uns segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Alô, Codrinho, Cap Se fosse eu Dava uns segundos pro fim de semana Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só Seu amigo GAMESI Jani Ascosta Seu Volga Grande Pré-candidato a vereador aí Representando a galera do Feira 9 Tamo junto Um abraço pra lá, Emanuel, né, seu vizinho O Arraia Do Emanuel Alô, Digo Mix Também é pra ser pra lá Se fosse eu Eu não faria as coisas que tá ali me faz Andava na linha de coxia mais Se fosse eu Varia a questão de andar de mãos davos Pra fazer inveja na rapaziada Eu orgulhava tanto de te perecer Se fosse eu Se fosse eu Se fosse eu Minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse olhar Me trocava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Trocava nos segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Pra vingar juntinhos pra se divertir Se fosse eu 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 Como é pouco Meu amor é muito grande Pra ser só Seu amigo Arrebenta, arrebenta Seu amigo Arrebenta Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me descansando Com os olhos Desse a tona Com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Desse amor Natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Desse segredo você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me tira a paz Um minuto do seu tempo já me tira a paz Abraço cerimonial Abraço cerimonial Libero o cerimonial Obrigado por esse espetáculo Que vocês fizeram pra gente hoje Aqui meu velho Um beijo no coração de vocês Tamo junto Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me descansando Sem fazer esforço Girar minha roupa Com os olhos Me deixa a tona Com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Desse amor Natural Você ou em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um segundo do seu tempo já me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Vai no minuto do seu tempo Já me tira a paz Essa música escolhida do repertório É do mascotinho Ele é boa de repertório também, voa F Ele é boa de repertório O mascote é boa de... Não é boa de repertório? Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Essa canção É escolhida do EF Que pena A gente tinha tudo pra se dar Um abraço, Arão, CDs Um beijo, meu querido Obrigado, Arão Talvez capa E imagina o que está Sofrendo é silêncio Silêncio Lutando, tentando apagar Eu do seu pensamento E todo esse baixo astral Foi eu que te causei Foi mal Perdoa esse cara chato Te amo Mas se tudo é errado A gente separou Mas cega e desiste amor Se eu tivesse agora O portal do tempo Voltaria atrás E fazia diferente Pensava na gente Te amava mais Se me der mais sua chance Eu juro que vou te amar além de mim E mesmo assim Tão imperfeito Formamos um casal perfeito Voltar A reescrever a nossa história O final Feliz Que pena A gente é tudo pra se dar Que pena Não deixe esse amor Escapar Imagina o que está Sofrendo é silêncio Silêncio Lutando, tentando apagar Tudo seu pensamento E todo esse baixo astral Foi eu que te causei Foi mal Perdoa esse cara chato Te amo Mas se tudo é errado A gente separou Mas cega e desiste amor Se eu tivesse agora O portal do tempo Voltaria atrás E fazia diferente Pensava na gente Te amava mais Se me der mais sua chance Te amava além de mim Beijo meu querido Saudade da gente Fazendo a resenha massa gostosa Logo, logo a gente vai se bater Tu volta Pra reescrever a nossa história Com o final Feliz Ah, se eu tivesse agora O portal do tempo E fazia diferente Pensava na gente Te amava mais Se me der mais sua chance Eu juro que vou Te amava além de mim Mesmo assim tão imperfeitos Formamos um casal Perfeito Volta Pra reescrever a nossa história Com o final Feliz Com o final feliz Sim, 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 sim Sim, sim, sim Os nossos patrocinadores aí Que tá passando na tela Tá bom Fico muito feliz De coração mesmo Agradecer a toda a galera A gente chegou a bater mil aqui Mil pessoas assistindo a gente Não sei nem quanto é que tá aí Deve ter uns 800, 700 Mas é isso aí Desce, sobe, desce, sobe Desce, sobe A galera tem o que fazer também Ela não tá comendo Tem gente que tá comendo água Tem gente que quer assistir a gente Mas fico muito feliz, tá bom Foi muito difícil chegar até aqui Tá bom Eu nem tô acreditando O que é que tá acontecendo na minha vida Porque eu lutei muito Pra acontecer isso daqui Eu sou um menino que Eu sou aqui criado Eu nasci aqui em Feira de Santana Eu sou criado em Feira de Santana A minha vida toda Foi Feira de Santana E hoje eu tenho um parceiro Os amigos Que me abraçaram Eu chego a dizer Que são um anjo de Deus Na minha vida Que tá fazendo Com que o nosso trabalho Cresça mais e mais Fico muito feliz A gente lançou um CD agora Ele tem oito dias Tá bom Ele tem oito dias Ele tá com setenta Setenta e dois mil Setenta e dois trezentos Enquanto atualizar Em meia e meia hora Ele soma em dez Dez mil Eu não sei nem o que Que tá acontecendo na minha vida Porque eu só posso dizer Que é Deus que tá abençoando Mais e mais E Deus sabe quantas vezes Eu cheguei a orar E pedi pra que Isso tudo acontecesse Infelizmente tem gente Que não quer ver a gente bem Né Tem gente que Chegaram a denunciar A gente lá Quando a gente tava Pra lançar O nosso CD Começaram a denunciar 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 Mas Deus é tão É tão forte É tão grandioso Que fez com que a galera Do Sua Música Entrasse em contato com a gente E hoje eu sou Um artista notificado Hoje O Sua Música Me deu um selo Do Sua Música Um artista notificado Então Não adianta você querer o mal O mal volta pra você Essa é a Ele volta pra você só Você chega lá Denuncia Aí aparece Deus lá E bota a mão no caminho E fala Não é a vez dele Agora é a vez dele Né A gente aqui Essa equipe que tá comigo aqui Tá faltando gente Tá faltando o Miguelito Né Que é meio batera aí De São Gonçalo Tá faltando Onde são Mil humildes Mil humildes Grande boticário Tá faltando o Rás Que tá trabalhando hoje Né Que não pôde vir hoje com a gente Mas é isso aí mesmo Tem que trabalhar Um cara é um trabalhador Um batalhador Né Tá o meu pretinho aqui Que já tem cinco anos comigo O pretinho Quatro anos Seis anos Porra Tá passando seis anos comigo A gente tava relembrando Alguns vídeos Quando a gente Fazia barzinho A gente fazendo Vários vídeos Luka Bé está comigo Há um ano Um ano e meio já Né Um ano Um ano Mascotinho Eu conheço o Mascotinho Há mais de Dez anos Quando a gente puxou Um trio lá No Palmeiras Ele me conheceu Ele me conheceu lá Né Ele tinha o que Treze anos de idade Ele era novinho Novinho Aí ele falava Porra velho Esse cara já bebe Eu era novo também Eu tinha o que Dezenove anos Não Você sabe o que Eu tenho vinte e cinco E tu tem dezoito anos Mascote Ele disse Que ele tinha treze E eu tinha dezesseis Olha que cara doido Eu tô ficando velho Agradecer a Iguinho também Que já tem um ano Com a gente aqui Já tem um ano Agradecer O meu querido Que toca meu cai Que toca muito Mas muito mesmo E agradecer a Ricardo O anjo de Deus Que apareceu na vida Na gente Pra poder gravar Nosso Deus Agradecer ao meu empresário O Rick Lupele Ao meu irmão Meu parceiro Iguo Almeida Que tá comigo Desde De que? Uns 14 anos Já faz 14 anos Né? Iguo acreditou Não acreditou Acreditou Não acreditou Acreditou Aí tá Só faltando chorar Se eu não falar de Washington O Washington vai chorar Né velho? Tem que falar de Washington Também Produtor Que já tá com um ano Com a gente também Mas também Mandar um abraço especial Aos outros produtores Também Que já passaram na empresa Mandar um abraço Para Kito Um beijo Meu querido Você é o meu professor Né? Agradecer também Meu parceiro O William O William Grande produtor Que hoje trabalha Na Elite Produção Agradecer a Picotti Que é um cara Que sempre me incentivou E falar comigo Tiago Um dia eu vou trabalhar Com você Ele sempre falou isso comigo Picotti E Picotti Vai trabalhar comigo Viu Picotti Graças a Deus Deus tá abençoando Quando essa epidemia passar A gente vai se encontrar Eu fiquei surpreso Com a repercussão Que a gente teve Eu perguntei Eu fiz uma pergunta Lá no Instagram Qual cidade a galera Queria Eu fiquei tão surpreso Que apareceu até Rio de Janeiro São Paulo Né? Apareceu várias cidades Que eu não conhecia Então Deus tá abençoando agora E a gente vai De muito trabalhar Agradecer meu parceiro Zinha Grande produtor Zinha Também tá junto Com a gente aqui Agradecer meu irmão Rodrigo Kepp E vambora de música boa Do Juan Modas É a loja que veste Tiago Aquino E Silmar Mechope Quer ficar comigo Quer ficar comigo É sabendo que o meu coração Não aceita turista não Te mando uma massagem Só de... Uma massagem Eu falei massagem Apanhar Deixa o teu sorriso Me localtear E no começo E no começo que não tem fim Bateu na porta Abraçou tem que beijar Se dormir tem que ficar Ficar uma vida Ficar uma vida Bateu na porta Tem que entrar Abraçou tem que beijar Se dormir tem que ficar Ficar uma vida Ficar uma vida É entrada sem saída Eu nasço a minha guarda E faço queixa de apanhar E deixo teu sorriso Me localtear Querendo começo Que não tem fim Barriguinha aqui é muito Investimento caro Tem que entrar Abraçou tem que beijar Se dormir tem que ficar Ficar uma vida Ficar uma vida Bateu na porta Tem que entrar Abraçou tem que beijar Se dormir tem que ficar Ficar uma vida Ficar uma vida É entrada sem saída Quando se fala em repertório Tem que falar no repertório do aquilo Não é mais sucesso Arrepenta Caique nas teclas Alô Rodrigo Kepp Segura essa pedrada aí 2.0 Olha aí Alô Igualmente Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o eu te amo que já percorou Me deixou perdido Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos um segundo Beijo gelado pra se despedir Doce leste que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som Sinto o de javã Foi saindo do tom Ao te ver baixinho Eu sei que deve estar com ele agora Só me imaginava bem do chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Se tudo sabe que meu som Difícil acreditar que você foi embora Eu tô ligando os fatos até perceber Que o que tá continuando a vida sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o eu te amo que já percorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos um segundo Vejo gelado pra se decidir O silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Sinto o de javã Que sai em todo tom E ao te ver baixinho Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar Meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Se tudo sabe que meu som É difícil acreditar que você foi embora Eu tô ligando os fatos até perceber Onde tá continuando a vida sem você Eu sei que deve estar com ele agora Onde tá continuando a vida sem você Eu não vou te ligar e procurar Eu sei que deve estar com ele agora 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 Tá lindo demais Gostando da mozinha nas redes sociais Mas é tão estranho Tá faltando algo aí pra ficar perfeito Daquele jeito As fotos que postam parecem coisas Henrique Luparelli Tá faltando algo aí Será? Acho que eu já descobri Tá faltando eu Tá faltando eu Você beija ele pensando em mim Sentindo falta do amor meu Tá faltando eu 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 Admita pro seu coração E no fundo ele ainda não me esqueceu Um abraço Um abraço Meu parceiro Rafa Ninguém sabe o que é errado Tá lindo demais Gostando da mozinha nas redes sociais Um beijo meu querido Obrigado pela fãs que viu meu Tamo junto Pra ficar perfeito Tá faltando eu Tá faltando eu Tá faltando eu Tá faltando eu Que no fundo ele ainda não me esqueceu Tá faltando eu no fundo ele ainda não me esqueceu Tá faltando eu no fundo ele ainda não me esqueceu Ele ainda não me esqueceu Alô Kalini Alô Kalini Tá aqui na live São 500 corações batendo pela gente aqui Agradecer a Deus A Deus A Deus Todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra e segue Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Javani Almeida Um beijo meu querido Javani Almeida Um beijo meu querido Javani E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Alô Kalini Alô Kalini Alô Kalini Se alguém pega Um abraço Narito Um beijo meu querido Narito Você é santa-feira Comendador Produções Se é escondido É quem tá dando sorte Deixa Obrigado Carona Nias Obrigado Carona Meu parceiro Danilo Dizão Hilda Diretamente de Curitiba Um abraço meu querido Tamo junto Meu astro Joelson Alves Barreto Mandou um abraço especial Jailson Sentimento Louco É Jailton Tamo junto Fica comigo E fica comigo Deixa Confidencial Alô Mário Marques Luana Souza Rejane Santos Marques Vinicius Obrigado Meu querido Pelo carinho A audiência Maravilhosa Aqui meu rito Quando Deus quer assim Meu irmão Me atrapalha não Meu parceiro Davi Marques Deixa em baratino E apareça lá Vá Ah Ah saquei Meu parceiro Supervenção da Seara Um beijo Tem que respeitar o menino Tiago Aquilo Beijo Madeireira Um abraço meu querido Safonia gostosa Sucesso no Safadão Pega um abanete Uma caneta E vai começar Se quer terminar Se quer terminar Então tá terminado E decidir eu assino E acha melhor a calma Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro Realmente é melhor Só é foda A paz Que um litro Sempre afestará Vídeo leal Meu querido Obrigado Meu irmão Aí vai o detalhe Que você Esqueceu A vida de solteiro Não tem eu Vai lá Vai entender Vai ligar Falei tudo Que eu tinha Pra falar Forró Pegada das antigas Obrigado A mãe do Pablo Grande do Sanfoneiro Irmã do Pipita Beijo Pipita Te amo meu irmão Obrigado também Pipita Meu parceiro Anderson Lux do Mãe Cachorro Anderson Lux Tamo junto meu irmão Joelson Alves Marreto Lasca Sucessão Amo sua banda meu brother Respeito aquilo que é sucesso Se quer terminar Ele mandou aqui Respeito o forró Pegada das antigas Viu Aí tem que respeitar Que aí tem história A gente passou quase Dois meses dentro do estúdio Pra gravar o CD A vida de ser realmente é melhor Grupo pra somar Obrigado meus queridos Tamo junto E você vai lá E você vai lá Vai, vai Tatiana Ferreira Meu parceiro André Vitória do Espírito Santo Eu vou gravar o clipe aí Viu Bora gravar a semana que vem Bora Vai, bebê Vale pra Vai, liga Já falei tudo que eu tinha pra falar E a saudade já vai convivar Vai lá Vai, bebê Vale pra Vai, liga É de Milso Leal da Cruz Um beijo meu irmão Manda um abraço especial A galera de São Gonçalo dos Campos Eu disse em mim Você não pode se ficar Fala comigo Viu de linha Tamo junto Viu show Pedro show Karolanias Um beijo pra mim Que é fofa Abraço Rony Melodia Manda Invisível Vai Manda um abraço especial Meu parceiro Bateu Zlambiã Que tamo junto Meu irmão Olha, vem a galera Que tá curtindo aqui O nosso som Mandar um abraço especial E dá uma atenção A galera aqui também Porque eu tava Fora da internet aqui Mandar um abraço especial E um beijo A O meu parceiro Michel Celulares Tá bom Michel Celulares Tamo junto Meu querido Obrigado Obrigado também Meu parceiro Picote Picote Produções É um dos melhores Produtores de Feira de Santana Um cara mais organizado Que eu já vi na minha vida É um cara que pega 50 festas No dia e dá a conta Das 50 Não é não Picote? Se for pra se virar Se vira Picote? É? Nosso lar é? Chácara Nosso Lar Pra você que quer fazer Sua live aqui Top Chácara Nosso Lar Que você procura Meu parceiro Picote Live em casa E não tem outra não Filho Os caras trabalham Com qualidade Também mandar um beijo Mandar um beijo Especial Meu parceiro Tinho Grande DJ Isso vai passar E a gente vai estar junto Pra gente Fazer aquela reserva Oi? Venha Um forte abraço aqui Tiago A galera que tá acompanhando Em casa Na live A todos vocês que estão Compartilhando Curtindo aí a live Do Tiago Aquino Sunset Lounge É isso? Antes disso aí Mandar um abraço Pro meu parceiro Rafael Mendes Também Valdinei Da Silva Almeida Mandar um abraço também Meu parceiro Tiago Oliveira Também mandar um abraço Para Marta De Souza Carol Ananias Sempre tá sempre junto Com a gente Maria Aparecida Também Cláudia Queu Mandar um break Especial pra vocês Luiz Meu parceiro Rodrigo Costa Gerente Da Seara De São Gonçalo Dos Campos Um beijo Meu querido Também mandar um abraço Pro meu parceiro Tiago Damasceno Damasceno O que é isso? Damasceno É você? Tiago não Você é Damasceno Só não é Damasceno Apareceu o Tiago Damasceno Aqui viu Maravilha Mandar um abraço Janine aí A esposa do Rodrigo Kepp Meu grande amigo Meu irmão É um cara que Traça sempre Tá sempre junto Comigo né Mandar um abraço Para o Tchailo Que tá aqui viu Curtindo viu Tchailo Forte abraço O dono da loja toda Daqui a pouquinho Eu volto com o celular Que é muita alô Aqui tem muita gente Falando aqui Alexandra Neres Também mandar um abraço Pra Anny Batista Carol Ventura Né Narito Narito tá aqui também Um beijo especial Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Rodrigo Costa Gerente da Seara De São Gonçalo Aquele beijo Meu querido Manda um alô Para os nossos patrocinadores E aí É isso aí Tiago Aquino Um forte abraço Também para o Rony Baterias E Dona Deise Assistindo a live No Facebook No Youtube Forte abraço Para vocês Olha também Nome do Depósito Bom Sucesso Forte abraço Para vocês Muito obrigado Pelo apoio Aí Tá bom Alô Dona Moça Boutique Vestindo aí a dama A Tainá Aquino Né Toda Na indumentária Toda arrumada Em nome também Da Império Ceremoniais Alô Michel Celulares Forte abraço Para você Alô Josiane Santos É a representante Da Naara Tá na área Também Né Um forte abraço Para o Pequeno Alto Peças Um forte abraço Um abraço Especial Também para O nosso O nosso amigo Aí O doutor Paulo Henrique Araújo Médico veterinário Tá com a gente Também Participando Dessa grande festa Um abraço Especial Para o Pirão FSA Alô Madame Acessórios Tá ligado Com a gente Também Acompanhando E também Patrocinando Essa grande live Um forte abraço Para a nova vitória Galpões Premoldados Um forte abraço Aí para o meu amigo Maicon Em São Gonçalo dos Campos Tá fazendo um grande sucesso Também Viu É Um forte abraço Para vocês E a gente continua A live aqui do Thiago Aquino Sunset Lounge Um forte abraço Para todos vocês Acompanhando Nesse momento Essa grande live Ao nosso querido OF promoções Igor Almeida Alô Rick Luparelli Todos vocês Ligados Acompanhando Essa grande live É um prazer imenso Falando de vocês A toda essa turma Também nos dando Essa audiência maravilhosa Vocês de casa É um prazer imenso Ter vocês aqui com a gente Tá bom Um forte abraço Também para Rose Lanches Hamburgueria É Abraço também Para Nova Jerusalém Oficina Mecânica G6 Auto Peças Alô Rose Salgados E Cia Um forte abraço Também ao Luxus Iluminação Alô Bion das Bananas Forte abraço Para você também Viu Bion Alô Tênis Iphones É um grande sucesso Um forte abraço Um abraço especial Para toda a turma Em São Gonçalo dos Campos Tá bom A todos vocês Que estão acompanhando A live nesse momento A live Sunset Longe É A live do Thiago Aquino Mais estourada A live mais esperada Do mês de agosto Essa live Onde a gente vai Tá bom A gente ouve falar Desse grande sucesso Thiago Aquino E pedindo a todos vocês Que nesse momento Estão acompanhando A live do Thiago Aquino Vá lá no Suamusica.com Baixa o novo repertório Só Pedradas 2.0 Alô Igor Almeida Nosso amigo Igor Almeida Também OF Promoções Tá ligado aí Já tomou uma Né Igor Tá tranquilão Alô Riqui Luparelli Nosso abraço Dom Juan Modas A moda que veste Thiago Aquino Olha Duda Pires Penteado em makes Essa é conhecida E requisitada Tá bom O Duda O nosso parceiro Duda Um forte abraço Pra você Império Cerimoniais Também em nome Do nosso querido G6 Autopeças Eu queria pedir A todos vocês Nesse momento Que estão acompanhando A live Do Thiago Aquino Entre lá No suamusica.com Baixe o novo CD Só Pedradas 2.0 Tá E tá disponível Também no Deezer Spotify Music Né Youtube Então Não tem desculpa Pra você acompanhar Esse repertório Maravilhoso A sua quarentena Tá Vai ser diferente Curtindo o som Do Thiago Aquino Então a todos vocês Que estão participando Nesse momento Nosso abraço Nosso carinho Nosso Muito boa noite Tá bom A live mais esperada A galera tá curtindo Tá se divertindo Mandar um forte abraço Aí pro meu amigo Dedê No bairro do Gravatar O Bada Sofrência Bada Sofrência Meu parceiro Dedê É o Dedê Poxa Eu cheguei lá Jogar um O sinuca maravilhoso Lá em Dedê Dedê é um cara Foda Demais Demais E sempre pergunta Pra você Vai Tiago É Sempre eu vou lá É O Dedê Do Bada Sofrência No bairro do Gravatar Mandar um forte abraço Também para o Itamar Dias Acompanhando a live Do Thiago Aquino A Sunset Longe Essa live Sunset Longe 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 Mandar um abraço A Primos Burg Mandou pra gente aqui 20 hambúrguer Né E já comi o meu Já comi o meu Já o seu Já Tá uma delícia Já comi o meu Tá guardadinho aqui Maravilhoso Maravilhoso Aqui de São Gonçalo Ou de São José São José Já comi um E vou levar o outro Pra casa Isso Bora fazer música Boa Bora Cadê a banda Cadê a banda Deixa a banda chegar aí Pra banda tocar Porque é Valeu Alô Miquelhas Oliveira Gravando tudo Grande locutor também Da Rádio Liberdade FM de São Gonçalo É isso aí Alô R Amaral Coragem de falar a verdade É um homem que tá por dentro de tudo aí Né E tá fazendo a cobertura completa De todo o evento aí Viu Tá Você não me quer Tá tomando uma Miquelhas Tem que tomar uma Miquelhas Uma só Várias É com você Tiago Aquino Fenômeno do Momento Vamos lá Do jeito que eu gosto Manda um abraço Esse é um homem que vai ser o antigo mix Gravações Oi Bora Bora banda Puxa aí banda Vambora Tá, tá Eu deixo Mas posso falar? Eu não poderia estar feliz assim Só desse pouquinho de você, Renê Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você, Renê Esse sorrisinho na tua cara eu sei O que é mais gostoso é encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei É pode imaginar a gente cheia de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra nova vitória Toma junto, meu irmão Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Verificar, sei lá Poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não Que a gente não vai errar, não Se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar, não A gente não vai errar, não Se a gente errar, não Se a gente errar, não A gente foi feliz tentando acertar, não Deixa tudo como tá Nova vitória Esse sorrisinho na tua cara eu sei O que é mais... Rick no parede Alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei É pode imaginar a gente Pequena auto peça Aquele beijo, meu querido Nova vitória Pra eu mandar Aquele abraço bem forte pra vocês Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chega Irei ficar sem lá Poderia estar em outro lugar Meu parceiro Leite, só aleluia Me salva pra você, meu irmão Aquele beijo, meu querido Cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não MC Michel, aquele abraço, meu querido David Oliveira A gente foi feliz tentando acertar Mais uma Deixa aqui comigo Como eu pude o dia me apaixonar por você Como eu pude o dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Foi difícil evitar Você errando, quem se aprende? Eu aprendi com você Só se sabe que é pouco, quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Porque tem que ser assim Foi difícil evitar Não perco mais um dia de sol Não deixe que passou pra me assustar Não pense que eu fiquei na pior Não vim me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Como eu pude o dia me envolver com você Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Porque tem que ser assim Vou ter que ser assim Foi difícil evitar Foi difícil evitar E ser assim Foi difícil evitar Não deixe que tua sombra me assuste Talvez que eu fiquei na pior Não vim me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Não perco mais um dia de sol Não deixe que passou pra me assustar Não pense que eu fiquei na pior Não vim me procurar desiludir Um abraço especial Léo, Léo, Belo Modas Tamo junto Léo Léo, Belo Modas Obrigado pelo carinho meu irmão Tá seguindo a gente aí Tamo junto velho Teu sorriso Teu segredo roubou Sorri, ô fantasma Ai, meu senhor Tô falando aqui do céu, mulher Alô, Glória Essa música vai pra você, Glória Ela precisa de amor Ela precisa de amor, brother Ela precisa de carinho e atenção Já foi difícil me perder Clínica do celular, uma peixe especial pra você Ela não merece traição Presta atenção Presta atenção O que eu vou dizer Se não for fazer ela feliz Alô, pequeno, alto peças Deixe ela viver Eu tô falando aqui do céu Cuida dela Amo a ela Bota o álcool Eu tô falando aqui do céu Perdoa por ter te deixado Se é de sua vida, amor Vou estar sempre do céu Vou estar sempre do seu lado Se não for fazer Se não for fazer ela feliz Se não for fazer ela feliz Ou vai embora Ou deixe ela viver Eu tô falando aqui do céu Eu tô falando aqui do céu Eu tô falando aqui do céu Se não for fazer ela Eu tô falando aqui do céu Eu tô falando aqui de cima É porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu Perdoa amor, tem te deixado Sede sua vida amor Vou estar sempre do seu lado Eu tô falando aqui do céu, cuida dela Eu tô falando aqui de cima, é porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu, perdoa amor, tem te deixado Sede sua vida amor, eu vou estar sempre do seu lado E mais sucesso, mais uma do repertório mais gostoso do Brasil Alô, Nanda Batista, aquele beijo, meu amor Marcão e Rosa, tamo junto, meus queridos Bateu saudade de entender que a gente se amou Chavinho, grande produtor, grande hold Você é excepcional, meu irmão, tamo junto Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Tô sabendo Pouco que você ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta a cor pra mim Me arrepentir de tudo Pra ouvir Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Teu amor me faz tão bem Não encontro a saída De você me libertar A solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Ainda gosto de você Ainda gosto de você Teu amor me faz tão bem Não encontro a saída De você me libertar A solidão da minha vida É a gente se acertar Bateu saudade Era verdade Nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mesmo que você Ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta a cor pra mim Me arrepentir de tudo Dá o fim E ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Não encontro a saída De você me libertar E a solidão da minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar A solidão da minha vida É a gente se acertar É a solidão É a solidão É a solidão da minha vida É a gente É a gente E mais outro Abertura mais gostoso Seu braço Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia fosse Me arrepender Você tão linda Se não passava Essa imagem Para mim Achei que a nossa história Nunca pode ser Tira a mão Mas chegou Tanto amor É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado Não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Me entreguei de corpo inteiro E fez assim O que aconteceu comigo Eu não desejo Eu não desejo Um abraço É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Vai chegar pedindo Pra voltar Se por muita tarde Fatalmente Terá outro Em seu lugar Marcos Marcos Vinicius Um abraço para Caquito Caquito Tamo junto Caquito Beijo meu querido Tamo junto Mais uma Mais uma do repertório Quero mandar Quero mandar um Quero mandar um Emerson Faz por favor aqui Meu irmão Tamo junto Chocando Quero convidar aqui Minha esposa Cadê ela? Cadê Tainá? Tainá por favor Aqui meu amor Vem aqui por favor Cadê ela? Rodrigo Quepes Parceiro do Thiago Aquino A corda do violão Quebrou? Pois é Troca aí rapidinho Olha você Faça o favor aqui Meu amor Não tô nem enxergando Maravilhosa Vestida Dona Moça Boutique Você tá vestindo o que aí? Me fala aí Dona Boutique Como é nome dela? Dona Boutique Dona Moça Dona Moça Boutique A Dona Moça Boutique Botou pra roubar O cabelo O cabelo top aí Foi quem? Foi Dona Pires Tá arrasando Penteado de make Vai virar blogueirinha Vai alobrar Vem o mascote Não tem nada pra mim aí Alô Igor E Gilbertina Abelha Tá ligado Acompanhando aí a live O Thiago Aquino Dona Moça Boutique Caprichou aí Nesse look Maravilhoso Gostoso Essa sandália aí É de Dona Moça Da Croquia Maravilha Gostei demais Gostei desse cordão Vou bafar ele pra mim Viu, velho Ei Ei, meu professor Chega pra cá Vem, meu irmão Tamo junto Você gostou do meu look? Não Tá top demais Top Meu cabelo Minha maquiagem Tem que parabenizar Quem produziu A Dona Aquino Foi o Duda Pires É meu amigo Mais de 15 anos É meu amigo Eu sou suspeita a falar Eu sou suspeita a falar Eu sou suspeita a falar Mas ele é o melhor pra mim Ele é o melhor de feira Então, como eu tenho acompanhado a sua live Como eu tenho acompanhado o figurino da sua esposa O seu figurino Hoje Tá de parabéns Agora vem cá Falando do figurino E Don Juan Modas Ave Maria Don Juan Modas vestiu o menino Na verdade Eu Segunda-feira Vou passar lá no Don Juan Eita, olha Olha, Rodrigo Pode Olha Se liga Assina uma chiquita lá Um cheque Uma chiquita E dá lá pra Don Juan Bota no nome de Rodrigo Rodrigo, pronto Tá assinado já Viu, Rodrigo Pode falar lá Fala pra que é por conta de Rodrigo Fala assim Ó, Don Juan É por conta do Rodrigo aí Rodrigo Kep Então já foi, viu, Rodrigo Ele já assinou Aí, exatamente Rodrigo Kep O parceiro do Tiago Aquino Agora é meu parceiro também E seu nome Tô chegando lá na Don Juan, viu Na verdade É Eu tava até observando aqui O Tiago Aquino Ele acerta no look Tem bom gosto, na verdade, né A Don Juan chega chegando Demais, maravilha Dona Moça Boutique Como é o nome da make? A make top Peiteados E make E Duda Pires Do cabelo Tá demais Taupe demais Gostou, né? Os aplausos Do pessoal de casa aí, né Eita, porra Fala dos patrocinadores aí Fala aí É isso aí Vamos que vamos Em nome de OF Promoções Alô, Igor Almeida Forte abraço pra você, meu irmão Tamo junto Em nome de Rick Luparelli Quero mandar um forte abraço A todos vocês em casa Em nome do frigorífico E meu frango, né Frigorífico, meu frango O frango delicioso O frango saboroso É isso? Um forte abraço também Para Arquilite Iluminação Alô, Don Juan Moda Está com a gente também No patrocínio Novo Toque Uma empresa de esbaltes Em parceria também Com a farmácia Do trabalhador do Nordeste Alô, Nova Vitória Galpões Premoldados Forte abraço Tamo junto Essa galera que chega em São Gonçalo também Né E fazendo toda a diferença Alô, Pirão FSA Forte abraço a todos vocês Obrigado pela parceria Também amada Acessórios Tá E doutora Daniela Mascarenha Cirurgiã Dentista Um forte abraço para Rosi Lanches Hamburgueria Alô, Pequeno Autopeças Alô, Igor Colombiano também Está com a gente Acompanhando a live do Thiago Aquino Um forte abraço Alô, G6 Autopeças Alô, Rose Salgados e Cia Forte abraço Obrigado pela parceria A Linda Grill Madeireira e Material de Construção Alô, Enzo Madeireira e Material de Construção Um forte abraço Alô, Luxus Iluminação Alô, Binho das Bananas O Binho é famoso, viu? Alô, Binho Tamo junto, viu? Eu não sou macaco não Mas gosto de banana também, hein? Olha a Tele e Ziphone Está ligado com a gente também Nessa parceria maravilhosa Representante na área Está com a gente A Josi, né? A Josiane A Josiane Santos A esposa do nosso amigo Pequeno Alto Em nome também da WV Hortaliças Clínica do Celular Alô, Rodrigo Cadê Rodrigo? Rodrigo Kepes Está com a gente Forte abraço, meu irmão Doutor Paulo Henrique Araújo Médico veterinário Homem requisitado Homem que tem renome Homem conhecido E a gente Ai, Lupa Lupa, Juca Alô, Lupa Alô, Lupa O Rick Luparelli Representando também Meu frango Frango saboroso Podemos tomar um agora? Bota um para mim também, Tiago Por favor, né, meu irmão? É o combustível da gente aqui, viu? Alô, sim Um barbershop Homem que dá o grau No cabelo do Tiago Aquino, velho Fala do meu irmão Rodrigo Kepes Né? O cara que Está sempre junto comigo Rodrigo Kepes Tchau, meu irmão Obrigado pelo carinho O Austin Também mandar um abraço Para a clínica do celular Léo, que não pode vir também hoje Mandar um beijo Para o meu parceiro Rafa Também mandar um beijo especial Para o meu parceiro Mano Tchalo Cadê o Mano Tchalo? O Mano Tchalo está aí também, né? Está ligado com a gente Mano Tchalo, Mano Tchalo Em casa Então, em nome também Da Rádio Liberdade FM Online A rádio que está presente Em todos os eventos especiais Cobrindo o evento do Tiago Aquino Essa live maravilhosa Mandar um abraço também Para o meu parceiro Dama Seno Que está aí, Dama Seno Né? Alô, Dama Tamo junto, meu irmão? Pequeno Autopeças O Igor Alô, Josi Tamo junto, Josi O Washington está ali acenando É... Tá bom Então, é isso aí A gente agradece A todos vocês de casa Acompanhando a live do Tiago Aquino Muito obrigado Pela audiência E também Vocês que estão compartilhando Faz o favorzinho Mete o dedo Num smartphone E compartilha a live Segura um pouquinho É... Mandar um beijo especial Binhete Binhete do Brasil Tá curtindo nós Vou tomar um Hã? Binhete O celular da princesa Tá transmitindo Tá transmitindo aí Num telão Tá curtindo a gente Num telão aí Tá aniversariando hoje Muitos anos de vida Que Deus lhe abençoe Tá bom? Um beijo especial Pra você Mandar um abraço também Primosburg Primosburg Que tá aqui Né? Mandou um hambúrguer Maravilhoso Vamos comer daqui a pouco Já comi o meu, viu? Mandar um especial também Para o meu O cerimonial, né? Império cerimonial Que me contou esse Esse cenário gostoso Gostou, Rick? Maravilhoso Tá gostosinho, tá? Parabéns E um abraço A minha amiga O picote Meu irmão Que tá sempre junto comigo Das antigas Michel Sanguares também Vai dar um beijo também Especial A Nova Jerusalém Né? Oficina também Mandou um abraço Para Nova Vitória Primo Dados Exatamente Nova Vitória Farmácia do Trabalhador Do Nordeste Também mandou um abraço Para Novo Toque Uma loja de esmalte, né? Grande sucesso Essa loja Cadê a banda, filho? Bora pra banda Pra gente meter uma busca boa aqui Olha, eu tô afim de cantar Meu nome Era pra ser meu nome Será que o povo vai querer? Agora eu vou tomar uma pesada No nome dessa música aí E aí? E aí, meu teclado? Vai Kaique Teclas Alôzinha Um beijo, meu querido Grande produtor Cara muito organizado Jojo fala de organização Grande pré-candidato É vereador também Seu Boga Ô, Thiago Você tá com ele, picote? Tá fechado não com o seu boga aí? Picote Produções Neste instante Eu e você, meu picote Ele vai tomar uma instante Cadê já tomou uma? Tome uma pra não ficar de cara Vai Ô, Thiagão Tem dois presentes Quer tomar álcool em gel? Tem As mais trabalhadoras Que álcool em gel É tão azona Hein, Thiagão Eu tenho dois presentes Pra banda, viu? Pra alguém da banda Dois presentes Como é o presente? Não, vou falar não É segredo Já falei Cala a boca Fica tranquilo Thiago É com você, meu irmão A galera quer ouvir música Quer o quê? É do jeito que eu gosto É com você, meu irmão Moça, babá Cortaram minha luz Beijo meu emprego A minha geladeira Solvo e gelo Depois da sacanagem que... Não para ali Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu Bebi minha TV Só não ver no meu celular Eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não ver no meu celular Eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Na batata, seu filho Beijo meu emprego Balei a geladeira Só o beijão Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até paulo a perdida Tá tendo mais um mug ISTE Bebi minha bicicleta Bebi minha TV, só não bebo meu celular 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 Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele é na rua de cama Cê vai rodar, ir e voltar E trafitar até cansar Mas a amiga voltando um pedaço Só lembra pra encher o seu espaço Sabe o que? Pra você que tá em casa, aquele bem especial Joga lá em cima, canta! Você só vai dar certo! Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado foi eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado foi eu Quando o seu namorado foi eu Eu só descanso quando a gente casar Sobre todo você é meu Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo me encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele é na rua de cama Cê vai rodar, ir e voltar E trafitar até cansar Mas vai ficar voltando um pedaço Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Meu percurso sonista Um beijo pra você, meu rastro Tá em casa aí, escutinha Tá em casa curtindo, né? Beijo Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome, você Eu só descanso quando a gente casar Segura um pouquinho minha banda aí Segura um pouquinho minha banda Segura um pouquinho Segura um pouquinho Olha, eu quero mandar um beijo especial para o Rasta O Rasta Fraude O nome dele é Igor Grande Cabeleleiro aí da Rua Nova Meu grande amigo também Tá junto, sempre junto com a gente Agradecer a farmácia Trabalhador Nordeste Tamo junto Novo Tom Manda um abraço especial para a Ana da Gujão Tamo junto, Ana da Gujão Rato, reação do Jacuípe Um beijo, meu querido Saudade de tomar um com você, viu, rato Rato, logo, logo a gente vai tomar um aí, viu? Vou marcar com o app aí Para a gente tomar uma, tá bom? Ô, Dor Juan Modas Dor Juan Modas Ô, Dor Juan Modas Não Alô, Rodrigo 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 Quem? Valdinei Tamo junto, meu querido É Meu parceiro Valdinei Um beijo, meu querido Valdinei Tamo junto, meu querido Rodrigo Rodrigo Até agora eu estou esperando Tele e iPhone Clique no iPhone Cadê o celular novo do artista, rapaz? Serra Preta está ligado na live aí, tá? Demais Cadê? Passa o microfone para o Rodrigo Kemp aí, por gentileza aí Cadê o clínicado do celular, a tele e iPhone? Essa semana Se não chegar, está por conta do Rodrigo Kemp Essa semana ainda, viu? Pronto, é, pronto, acabou Se você falou, acabou Se não chegar o celular novo do artista Rodrigo Kemp paga a vista e acabou Não tem besteira para isso? Pronto, vai chegar o celular novo do artista É, pronto, iPhone de 8 mil é merda, né? Para você, né? Prometeu ao vivo, viu? Promessa é dívida Não, não Ele não acredita no que ele fala O que ele fala, ele cumpre Tudo o que ele falou, ele cumpriu até hoje Bora Daniel Conceição da Feira Meu parceiro Daniel Eu tive o prazer de tocar o seu casamento Junto com Daniela E Daniela deu uma surra de bebida em você Porque eu toquei de 4 horas da manhã Até 7 da manhã No outro dia Eles contrataram de novo para tocar no outro dia A gente tocou Quando foi 2 horas da tarde Daniel estava dormindo E a esposa estava bebendo Então ela é forte Bora Era pra ser meu nome, mulher Vambora, papá Minha bunda Um homem Só é romântico Quando ele tem motivo pra ser romântico Escuta isso aqui Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Pelados Fui fraco Te trato e troquei tudo por nada Eu já assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Pra ser se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Tambaceno, meu irmão O jogador oficial do Frentinho aqui Joga bem Jogador bom e barato, né? Bom e barato Fui fraco Te traí Troquei tudo por nada Hoje assim sua, sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Não balança, não balança, não balança Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Felizes de papel passado Felizes de papel passado Era só você Você já saiu na rua E beijou Pequeno autopeças Tamo junto Pequeno Tendo beijo Tendo beijo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmarem um beijo Tirem, tira a mão de bem, tira Tira a mão, cimento Hoje eu ag Wrotei com a cabeça no lugar Mas foi que eu descobri que você tava lá Obrigando alemão Obrigado até terminar A briga foi feia Sabe a recorde mesmo, meu querido? Alô, Ricardo! Teve tudo que tem, tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Teve dedo na cara, teve voz alterada Teve tudo que tem, tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando, não Quero falar com você aqui, passa um pouquinho Quero falar com você aqui, filho Arrocha aí pro povo ver Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha aí, vai Tchau, meu legal Tchau, meu legal Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Pai, sonha, descobri que você tava lá Me obrigando até me dar Tchau, tchau A briga foi feia Revidendo na cama Teve tudo que tem É uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração E a briga foi feia Revidendo na cama Teve mais alterada Mas eu não Eu não tava terminando não Eu nasci no pediu separação Ele não tava terminando não Ele não tava terminando não Eu corri atrás Se eu passei morrendo Se eu não morro mais Sabe quando uma folha que purei o pé A porra quebrou aqui Vou mandar o sapato O pó tá quebrando Não me abrigo nem A cada boca que a minha boca põe a limpa Cada roupa que a minha boca põe a tira Você vai descendo a posição Um beijo O F promoções Igualmente Grande empresário Desempresário Igualmente Doutor Carlos É o meu candidato A prefeito de Serra Preta Da minha vida O povo fala Não fala de política Não falo mesmo Eu não dai nada Se igual em um pau Quebra Eu chorei demais Eu corri atrás Sabe Lembra que depois da tempestade O sol me Vim de vez Fechar que nem dois de você Não ia vir ninguém Cada boca que a minha boca põe a limpa Cada roupa que a minha boca tira Você vai descendo a posição No rango de amor estar A cada boca que a minha boca põe a limpa Tira Você vai descendo a posição No rango Joga baixo minha bola Joga baixo Cada boca que a minha boca põe a limpa Cada roupa que a minha boca põe a limpa Cada roupa que a minha boca tira Você vai descendo a posição No rango de amor estar Na minha vida Da minha vida O rango de amor estar É mais sucesso É do jeito que eu gosto É que solto É que solto Morei o tempo no fundo do poço Só Deus sabendo que eu sou fogo O que eu quelei pra te esquecer Eu achei que eu achei que eu tava até ficando louco Não fiz besteira Não fiz besteira Não fiz besteira Foi por pouco Me reivetei Sem voz Ai, tá doendo Só que apaixonado Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Sofrer dobrado Sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Desgosto ao quadrado Desgosto ao quadrado Desgosto ao quadrado E te ignorar Saber o que é seu país Com essa saudade sua E continuar Um beijozinho Só quem é apaixonado Não pensa Amar por dois É nova vitória pela vontade O menino é bom, viu, velho Mascote O menino é bom, velho E continuar Deve tanto tempo Pra me procurar Chegou minha vez E te ignorar Saber o que é seu país Com essa saudade sua E continuar Tive tanto tempo Pra se arrepender E se eu estou agora Esqueci você E continuar Pra me procurar E continuar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai ser que eu gosto Mas o comecinho de noite Se a minha dá Já falei pro coração Mas com isso não Esquece essa vida Você dirá vida É mais uma volta Para quem eu topo Doeu Oh se doeu Te encontrar assim no nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh se doeu E a cada passo foi doendo mais Meu parceiro Tito Aquele abraço foi Tito W.O. da lista Olhei pra trás Tito 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 Dizendo o que acabou Te vi que lê foi bom enquanto durou Se na lata compro com as palavras Sem ver sem nada Você acha o mesmo que eu ia ficar Me arrastando, me implorando pra lutar Sei que vou sentir uma dorzinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem não me ama Você se aferrou com minha sexta-feira Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem não me ama Você se aferrou com minha sexta-feira Eu ando a tonar com seu fim de semana E depois não reclama Depois não reclama Você quis me ver sofrer? Então toma Toma Gordinho Michel, celulares e aquele abraço, meu querido Vamos junto, Michel Você acha o mesmo que eu ia ficar Me arrastando, me implorando pra lutar Chácara nosso lá Você precisa de tudo O que você precisar pra fazer seu evento Vem aqui na chácara Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem não me ama Você se aferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem não me ama Você se aferrou com minha sexta-feira Segura baixinho, minha banda Segura baixinho, meu técnico Bem baixinho, bem baixinho Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem não me ama Depois não reclamar Você quis me ver sofrer Então toma Tu, minha mulher Bem baixinho do Robert Tare E essa é gostosa, velho Alô, Landa Batista Aquele beijo, minha querida Tamo junto, meu parceiro Marcão Estourado Alô, Rosa Beijo pra vocês aí de Salvador Que tá curtindo nosso trabalho aqui, viu, velho Tive o prazer de cantar essa música com você, minha banda Beijo Cante Ei, para de se enganar Para de se machucar Não lembra do cabeça Ei, para de me sair Saudade do meu peito Esse seu namoro tá ficando feio Chama desse sujeito Tô bem, volta aqui pro teu, né Esse seu namoro tá ficando feio Tô bem, volta aqui pro teu, né Chego Na cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama Na cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Tô pra que tu se enganar Tô pra que tu se enganar Bravo, Bahia Pé de serra de serra Ei, para de se enganar Alô, Lupa Fala comigo aí que eu quero te ver Tá de me sair Tá com saudade de ver Oi, Igor Cadê sua filha aí, Igor? Cadê sua filha? Cadê Liz? Cadê Liz? Liz, vem cá, Liz Cantar uma música, rapazinha Vem cá Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu, né Esse teu namoro tá ficando feio A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, oh, oh No meu mesmo, no meu Vem cá, Liz Liz, vem cá, Liz Oh, Liz Chama ela aí Vem, Liz Vem cá, Liz Vem cá Vem, mais só do repertório Vem cá, você Vem, você Vem, você Vem, meu brother Tá com medo, né As gatilhas, guitarra Canta comida aqui, meu brother Vem Deve tá muito bom aí Mostra o seu talento aí Mostra o seu talento aí, ó Mostra o seu talento pra galera, vai A sua foto não condiz No que cê tá falando agora Achou mais um Há pouco como o que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê está me prometendo Agora assim, ó E ela tá no VivaVoz Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no VivaVoz Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no VivaVoz Tamo junto O pau quebra, né Porra E porra E porra E porra E porra E porra E se você não tá fazendo amor, a gente tá Não me faz Não me faz Não me faz Não me faz E se você não tá fazendo amor, a gente tá E se você não tá fazendo amor, a gente tá Piqueira do Peças Tamo junto, meu querido Um beijo, meu céu, valeu E se você não tá fazendo amor, a gente tá Chega a noite estrela Vem me iluminar E me faz E sonhar Alô, Antony Vem cá, dá uma palinha aqui 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 Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aproveita que tá de branco Minha estrela não se esconda Vai seguir Eu vou te encontrar Vamos viajar e as A nossa paixão E a constelação Do seu coração Joga lá em cima que eu quero te ver Canta! Vamos lá! Estrela, por favor Escute o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Minha estrela não se esconda Vai seguir Vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar a constelação No seu coração Estrela, por favor Escute o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor Estrela, por favor Escute o que eu vou falar Escute o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Não me deixe aqui no chão E a gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não tava mais Marcamos o mundo final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás E se vai morrer, eu corro e os saios que me deixam logo com a intenção Como é que eu largo dela? E a gente fez o quê? E a gente fez o quê? Oh, oh, oh Alô, Henrique Louvarela, eu estou bêbado E a gente fez o quê? Oh, oh, oh E a gente fez o quê? E a gente fez o quê? Rodrigo 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 E a gente fez o quê? Oh, 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 oh Oh, oh, oh E os saios que me deixam logo com a intenção Mas como é que eu largo dela? Oh, 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 oh Mas como é que eu largo dela? Oh, 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 oh É, Merson Gonçalves para a gente. Na verdade, eu pensei que era para mim. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês que estão ligados na live do Tiago Aquino. Abraço ao Ferraz Celulares. Ele está sorteando hoje. Tá bom? Eu não posso dizer o que tem aqui dentro. Quase eu digo. Para todos vocês que estão acompanhando aí nesse momento, quem acertar o nome do novo CD do Tiago Aquino, tá bom? Vai ganhar esse grande brinde aqui. A gente vai sortear. Se você acertar, você que está acompanhando a live nesse momento, se você acertar o nome do novo CD do Tiago Aquino, vai ganhar esse grande brinde aqui, tá bom? É o nosso amigo Ferraz Celulares. Abraço para você. O Jorge Américo aí, está ligado com a gente. O Ferraz Celulares está participando também da live, acompanhando nesse momento aí de casa e deixou esse grande brinde aqui. Para você que está acompanhando a live do Tiago Aquino, tá? Se você acertar o nome do novo CD do Tiago Aquino, você vai ser um dos sorteados, tá? Vai acontecer um sorteio aqui e você pode ganhar esse brinde aqui. Quase eu falo o nome do brinde do Ferraz Celulares. É um iPhone. Será que é um iPhone aqui? É um Xiaomi? Ou sei lá, um aparelho da Samsung? da Apple, Motorola? Eu não sei, tá bom? O prêmio está aqui na minha mão. Se você está acompanhando esse momento e sabe o nome do novo CD do Tiago Aquino, o nome do CD é... não vou falar não. Você que se vire e procure lá no suamusica.com. Está estourado, né? Está em quanto aí o valor de milhões, né? Rapaz, parabéns ao Tiago, parabéns à banda. Está fazendo um grande sucesso no Brasil inteiro. Esse novo repertório está um sucesso, né? Olha, gente, em nome da Dona Moça Boutique. Essa está estourada, viu? Em nome também da Império Ceremoniais. Abraço especial para vocês. Obrigado pela parceria. Também, Michel Celares. Abraço, meu amigo COI. Está ligado aí? Amigo do Tiago Aquino também. Está acompanhando a live nesse momento. Um forte abraço. Alô, nova vitória! Para o Maldado, está ligado aí. Ah, o pequeno Autopeço está sempre com a gente, né, pequeno? Abraço a você, meu irmão, também. Falando do pequeno, vamos dar um abraço aqui para a Josiane Santos. Quem é, Josiane? A esposa do pequeno, a representante da Naara. está sempre com a gente também, né? Um forte abraço. Um abraço especial para a Giganete em São Gonçalo dos Campos acompanhando nesse momento. A Isanda, a Tati, a Vitória, toda essa turma aí, obrigadão. O pequeno... Tem o quê? O pequeno preparou lá um porco, tem um boi também, né? Uma carne suína, carne bovina, um churrasco top. Eita, só tem a verdinha lá também, né? Eu fiquei sabendo também que tem lá uns 10 litros de uísque, não vou falar o nome da marca, não. É, está ligado. Ele já falou, está positivo. Daqui a gente vai para pequeno, alto peça, está bom, pequeno? Está registrado aí? Então está tudo certo, tá? Não adianta correr, que agora já foi, meu irmão. Olha, em nome da OF, promoções, Igualmeida. Forte abraço, meu irmão. Rick Luparelli, meu frango. Esse frango é saboroso. Meu churrasco, não pode faltar meu frango, tá bom? Eu gosto muito do frango. Esse frango é especial, dá meu frango, né? Não pode faltar na sua mesa. Em nome também da Dom Juan Modas, a moda que veste o Thiago Aquino. Arclight Iluminação. Alô, meu parceiro, Rodrigo Kepes. Está ligado com a gente? Alô, Rodrigão. Estamos juntos, viu? Forte abraço para você. Em nome também da WV Hortaliças. Em nome da Clínica do Celular. Forte abraço a toda essa equipe da Clínica do Celular. Um abraço especial para o doutor Paulo Henrique Araújo. É o médico veterinário requisitado. Esse homem realmente tem feito a diferença aí, viu? Olha, também, em nome da Novo Toque, uma empresa de esmaltes em parceria também com a Farmácia do Trabalhador do Nordeste fazendo a diferença e também participando da live do Thiago Aquino patrocinando. Um forte abraço para todos vocês. Alô, Rose Lanches Hamburgueria. Um forte abraço também para Impérios Ceremoniais. Também presente com a gente fazendo essa parceria forte. Botou para roubar, viu? É, rapaz. O Rony Baterias também está ligado com a gente aí, viu? Impérios Ceremoniais botou para roubar aí. É demais, é demais. O pau está quebrado. Está quebrando. Meu parceiro Thiago, é um prazer imenso estar contigo. Estou vivo e estou comendo água. Também estou, viu? Eu acho que dizer... Eu acho que eu não aguento mais me escutar porque eu estou comendo água me escutando. O CD está bom demais, viu? E a gente está vendo A gente já bateu o que aí? Já botou 80 mil aí? Já botou 80 mil aí? Lupa. Bateu 70 e quanto? Alô, Rony Bateria. Olha, um forte abraço para o Pepe. 78 mil e 800. Pronto. Daqui para a gente. Eu vou lhe dar uma suba. Eu vou pegar um frango lá amanhã. Amanhã não, segunda-feira eu vou pegar um frango lá, viu? Vou fazer lá de manhã com os cus, lá de Washington. E aí? Bora meter música boa para o povo porque o povo quer escutar música boa, né, velho? O pau na máquina? Ô, Tiagão. Deixa eu mandar um forte abraço aqui, pode? Pode. Para a Nova Jerusalém Oficina, né? Está ligado com a gente aí. Como é o nome do parceirão? É o Renilson. O Renilson está ligado aí, velho. Qual é aquele brother lá que dá na loja de São Gonçalo? Qual é o nome dele? O Bebeto da Guapo Multimarcas. Ele da Guapo. É, a Guapo Multimarcas, né? A Guapo. Uso Guapo. Tá bom? Então, forte abraço. Está ligado com a gente? Alô, Rodrigo. Rolester Moda. Estão ligados com a gente também? Tiagão. Olha, essa canção que a gente vai tocar agora é o seguinte. Gente, primeira mão aqui eu vou lançar para vocês. A gente vai estar gravando um clipe lá em Vitória do Espírito Santo. Agradecer meu parceiro André pela ponte, né? É um cara que quer ver a gente crescer. Graças a Deus. é um cara que é foda é um cara que eu tenho um ele me deu tudo o que eu precisava. Tudo de marketing. Ele falou Tiago, eu tenho uma empresa aqui em Espírito Santo é tudo seu. Eu sou seu fã gosto da música fulminante. Essa música é sua? Eu falei, não essa música é de Mumbuzinho, pô. Essa música é boa demais. Eu gravei mas, pô, escuto que você é massa. É um cara de arrombar a gente vai estar gravando agora esse clipe agora a gente vai estar tendo a participação de não vou falar o nome porque é surpresa. Segura, segura. Vai ser lá em Vitória do Espírito Santo e se eu for pela minha vontade é essa semana ainda. Eita porra, tô colado, viu? E aí, Henrique Luparelli depende de você pra gente descer lá pra Vitória do Espírito Santo. Dá uma vó, Henrique. Se Henrique der a voz eu vou escutar se ele falar sim tá ao vivo, viu? Fala que eu quero escutar aqui vai, fala. Fala Henrique, fala Henrique. Pronto, daqui a 15 dias o que vale é o que fala. Pronto. Então tá bom. Daqui a 15 dias a gente vai estar gravando um clipe maravilhoso lá em Vitória do Espírito Santo. Em nome do meu parceiro André tamo junto meu parceiro Vitória Vix. E Tiagão a Rádio Liberdade faz a maior questão de estar transmitindo ao vivo esse grande evento. Claro. Não, é um clipe. É um clipe. evento. Na verdade a Rádio Liberdade faz questão de estar presente onde você tá. Claro, é uma rádio que empurra a gente tudo que eu tenho lá, né? É verdade. E o nosso amigo Miquel Oliveira presente também registrando a live do Tiago Aquino. E a gente fazendo a live aqui e a galera curtindo a galera comendo água aí. A gente falou há uma hora atrás eu acho que 40 minutos atrás que a gente tava com 70 mil e agora a gente já tá com 78 mil. São 8 mil em meia hora. Aplausos, aplausos. São 8 mil pessoas curtindo o nosso CD em meia hora. Obrigado! Deus é maravilhoso e Ele ora por nós porque sabe o que a gente luta não é pequeno Autopeça. Tamo junto, Vitória. Vamos nessa que o povo quer escutar a música. Chama aí de novo. Chama aí de novo pra ficar bonito. É o nosso parceiro Tiago Aquino em nome de OF Promoções é com você fenômeno. Você é o homem do momento. Ah, eu amo. É com você Tiago. Ei, tira uma dúvida aqui. Você tá bem mesmo ou é posto? Tira uma dúvida aqui O tempo Que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei Vou botar o álcool de live style, viu? Live style Ó, patroça Bora! Será que já se acostumou Então me diz a verdade? Como é que tá? Alô, é Tira, ele tá ligado aí, né? Três, quatro Um beijo Um beijo Um beijo meu querido Johnny Castro Grande empresário Grande empresário Exo, madeireiras Luxos Iluminações Um abraço pro meu parceiro Segundinho Arquilais Tamo junto, meu irmão Segundinho Joga lá em cima É do jeito Arrepenta as teclas Bora Pra dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordado sem o meu beijo Chato de despertador Será que já se acostumou? Como é que tu, 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 tu Sozinho, sem mim Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha Traz, traz, traz Um beijo especial Alô, meu parceiro Paulo Dupida Alô, Léo Dupida Obrigado, meu irmão Pelo caderno de vocês Logo, logo A gente tá aí, viu Fazendo o Salão Dupida Mês que vem Tem Tiago Aquino No Salão Dupida Pede pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Daquela torcida Que vocês viajam O mundo Conheça No Salão Dupida No Salão Dupida Alô, meu parceiro Pitbull, tamo junto, meu irmão Toda a família de Xavier Que tá curtindo a gente Aí no telão gostoso Todo mundo comendo Aquela água gostosa É isso aí Que a gente faz live Pra se divertir A gente não pode Tá aí junto com vocês Fazendo o show A gente faz daqui E vocês curtam daí Nada deixaria Te desejo bem E só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Xavier, meu irmão Aquele beijo especial Tamo junto, viu, velho Toda a família Xavier Um abraço pro parceiro de Pitbull Aquele beijo Tamo junto Pede pra Deus abençoar Sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida E vocês viajam o mundo Conheçam um pouco de Faz amor Peio na estrada Eu te desejo do isso E muito mais E muito mais Ei, ei, ei Para deixar ir E essa bênção aí te ensina É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Nenhum problema Oh, mas deixarei Te desejo bem E só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Oh, 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 oh Fala comigo, Lupa Lupa, não, não, não Isso é nome de música? Eu que fiz Foi, Ricardo Foi, Ricardo Tem gente que é mais fácil que um homem de ferro Termino relaçando a vida Eu sinto medo e saudade Tem gente que esquece Mais rápido que um flash Oh, 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 oh Mas eu não, eu não, eu não Não esqueça Eu me lembro E vou bater no seu mortal E vender alguma pro Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super- poder Roda a vaquejada Roda a vaquejada Um abraço Beto Filho, meu irmão Tamo junto, Beto Filho Grande vaqueiro Eu seria o super-recaída E o meu super- poder É correr atrás de quem Soferra com a minha vida E quem tem dó do super-recaída Vou tomar um olá Meu pequeno hoje Vou falar pra sua casa lá Toma um olá Só a carne, só a carne Tá com carne aí? Tá em prova e descia, né? Mas eu não, eu não, eu não Não esqueça Eu me lembro E vou bater no seu mortal Deve ter alguma bronca No seu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Soberra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Um beijo, meu querido Guilherme E o Sábio E o meu super-poder É correr atrás de quem Soberra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder E o meu super-herói E o meu super-herói E o meu super-herói E o meu super-herói Eu quero você, velho Vira mulher, mulher Que eu voto pra tu No dia que tu virar mulher Eu vou votar pra tu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Quando é um espalhado por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupada Tá com medo, eu Te conheço, velho Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com Jojó Não fez nada do que prometeu Faz ela assim Pelo lugar você sobe Segundo lugar você vira homem Você é a terceira que Jó já perdeu Faz ela assim Pelo lugar eu some Segundo lugar eu sou seu homem Você é a terceira que vira Reserva, você sabe, você é meu amigo Reserva Vai fuder comigo amanhã não Não vai rezar comigo amanhã não Pré-candidato é vereador, seu Morgan Olha que nome de vereador, velho Faz ela assim Eu te conheço, velho Você tá com ele Já já me conheço, velho Já já me conheço, você tá ganhando alguma coisa Pode vir demais, eu bota aqui Toda vez nada do que prometeu Faz ela assim Pelo lugar você sobe Segundo lugar eu sou seu homem Você é a terceira que me perdeu Faz ela assim Pelo lugar você sobe Não sou seu homem Não sou seu homem Não sou seu homem Faz ela assim Pelo lugar você sobe Segundo lugar eu sou seu homem Não sou seu homem Você é a terceira que me perdeu Caio que nas teclas Caio que nas teclas Pickote O homem do pickote Oh Que na porra Ai meu si Eu sou de fazer Ameaça mas seu beijo Vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida Prepara o lauge do pequeno que hoje tem, pequeno do Peças Eu ainda vou namorar com essa moça da vó Eu tenho certeza Ô Washington, ô Washington É por isso que o povo tem raiva de mim Porque eu sou isso Eu sou isso aqui o tempo todo E o povo tem raiva porque ninguém quer ver ninguém crescer Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo Até o chão Sozinha Você quer ser da bagacê Quem eu amo, quem eu gosto tá aqui comigo hoje na minha live Você decide a minha boca ou a do litrão Fale mal quem quiser Deus tá comigo Até o chão E ninguém vai fazer nada Pode chegar lá, denunciar no seu avô Fazer o que quiser Quando Deus quer, é assim A gente já passou de 80 mil no sua música 80 mil Não é que eu quero se agradecer não Vai ser a realidade de tudo Não, preto? Vai chegar lá, denunciar Que a gente é um artista, um artista, um artista, um artista, um artista, um artista Meloso vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer semear Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Sozinha Você quer dançar comigo ou descer até o chão Vai escolher amanhecer na paz Vai mais sucesso Essa é a poeminha do repertório Sucesso Tropicália Tropicália Quanto às noites venho sem dormir No meu quarto sem ser aqui Sempre vai repetir Sempre uma... Top pré-moldados! Tamo junto, meu irmão! Um beijo de ensaio informático A galera que fornece aqui A galera de São José dos Campos São José, Distrito de Maraquitela São José dos Campos São Gonçalo dos Campos Minha vida é feliz Meu parceiro Erasto Por aí, lastro, meu parceiro Tá assistindo a gente aí Um beijo, meu querido É o seu amor E tudo O grupo dos amigos Vem aqui no estante Cada quadro e o irmão E não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E quando passa por mim Eu pergunto por você Onde está o meu negão O Astor Luiz Meu produtor estalado O meu negão Vou tomar um café lá Segunda-feira Posso tomar um café lá? Vai fazer o que, Valir? Pior que quando eu vou lá É eu que faço Quando eu me encontrar lá Meu amor, eu juro Eu quero abraçá-la E te fazer feliz Quando eu me encontrar lá Alôzinha, alô, acho Pega essa relâmpada Que tá na piscina aqui Bota aqui perto de mim Ó o porra, tá lá do outro lado Vem aqui no estante Quando acordo Vou embora E não estás mais Aí Vou procurar Vou por aí Vem aqui no rato Pega e bota aqui Passa por mim Perca Semonial Império Semonial Sextão de Parabéns Botou um Isso aí não achou que foi Rapaz É do jeito que eu vou Será tudo assim? Quando eu encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor que esconde Traz pra mim Traz pra mim Ele aqui no estante É o disparo lua Vai lá comigo lupa Quero te ver Agradecer a galera aí Massa Olha Muito bom Tá aqui junto com vocês Dizer que a gente só vai fazer mais três músicas Tá bom? Pra gente encerrar a nossa live Eu quero agradecer a galera que curtiu a nossa live aí Graças a Deus Deus é tão maravilhoso Que a gente chegou a bater 1.500 Pessoas ativas aí Curtindo o nosso O nosso som E Dizer também que eu tô muito feliz A gente tá fazendo parte Da família Sua Música É A gente tá na capa do Sua Música E hoje a gente conseguiu bater 80 mil Minha meta era 100 Porque eu falei Vai bater 100 hoje Vai bater 80 mil Tá bom São 14 dias Pra galera curtir aí No Sua Música Puto Corrindo Viu? É Ah é sim É nove horas ainda Aqui pra meia noite A gente bate 100 Não bate? Sabe o que a gente vai bater? Eu quero a meta de 100 mil hoje A gente vai bater 100 mil 100 mil pessoas que tá continuando É isso mesmo É o pau quebra aí mesmo O pau é desse jeito Ó gente Agradecer a galera que curtiu o nosso som Agradecer a galera também do Império Ceremonial Que fez esse cenário maravilhoso aqui A galera de Conceição da Feira Ficou bonito? Ficou? Bonitão Não foi? Botaram Os gambiarra aí Da Coelba Né? Top Não é da Coelba não Deixa ali as costas Mandar um beijo especial Para o Joelias Costa Um cara que eu gosto Eu amo esse cara Eu gosto dele Ele não sabe que eu gosto dele não Ele sabe que eu amo ele Ele sabe que eu brinco com ele Né Joelias Costa? Tu sabe que eu sei do teu segredo Mas eu não conto pra ninguém Né? Eu tô falando que você sabe Que eu sei do seu segredo Não importa que segredo é Qual o segredo que eu tô falando? Nenhum Eu sei o seu segredo Porque você é meu irmão Mas eu não conto pra ninguém Você é vereador Candidato a vereador Não é isso? Quer que eu conte aí? Etni Um beijo Violonista do Kevin Jones Tá aqui junto com a gente Você não quis dar uma pala hoje? Você me aguarde Que você sabe Que o cachê Vai cair pra 20 Era 180 Vai cair pra 20 Viu? E com linda passagem Ainda o Uber Vai cair pra 2,50 A alimentação Também tá junto Vai tocar de graça Pra mim agora Não quis dar uma pala Com o Pretinho O Pretinho Vinha a rede Esqueça O Pretinho já trocou De 3 camisas Será que esse cara é artista? Cada um intervalo Foi uma camisa diferente Esse óculos aí É da Estil Style Como é o nome? Qual é o nome da empresa De óculos? Como é o nome? Lifestyle é? Hã? Lifestyle Olha ele tá botando No Pretinho aqui Vou botar o fone agora Pronto Chega pra cá Agradecer os meus Patrocinadores E oficiais Estamos chegando Não posso esquecer Nova vitória Prémontados É isso aí A gente empurra De com força É isso aí Tiagão E aí Ele abriu as pernas Hoje As pernas Ele não abriu a casa Ele abriu as pernas Pra gente hoje Tá aberto lá Né Tá aberto As pernas As pernas estão abertas Fiquei sabendo Que tem uma geladeira Hoje tá aberta Tem uma geladeira lá Fechada de verdinha Pra gente Eita Haneke Haneke Mas você só toma cristal E aí Não tem problema não No grau Tem lá Tem também Tem litrão no grau lá Tem 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 Porra Escamaram Escamaram Ô pequeno Daqui a pouco a gente tá lá Viu meu irmão Então vou embora Vou embora Não tem no grau Não vou tomar Pequeno alto peças Essa é a fera Alô Josiane A representante aí Do Naara Essa dupla Aí é forte Viu meu irmão Olha um forte abraço A todos vocês ligados Na live do Thiago Aquino Uma ótima Pra vocês Tá bom Olha Um forte abraço também Thiagão A galera aí Da Arclight Iluminação Segundinho Meu amigo Segundinho aí Essa é a fera Amigo do Thiago Aquino Olha também Em nome do frigorífico Meu frango Frango mais gostoso Quero frango Quero frango Quero frango Ô Rick Tem um frango lá pra gente Não tem? Ave Maria Tem uma granja Tem uma granja Tem uma granja E eu tô criando pinto Agora lá em casa Pinto não Epa Que isso Não entendi Aí fica difícil né Rick A gente falar desse jeito Fica difícil Pera aí Minha filha Me pediu um pinto De presente Eu comprei dois Um preto e um amarelo Pra não ter briga né Eu tô criando Todo dia Acordo cedo Boto comida pra ele Lá o bichinho Top Comeu um Só tem um agora E hoje o pinto comeu? Eu não sei se é mulher Se é frango Se é frango E o povo quebra Mas hoje o pinto comeu Quer ser o menor Não Deu comida ao pinto? Deu comida ao pinto Antes de vir pra live? Não tem nada É problema Aí eu fico sem o que falar né Tiago Você falou que tem dois pintos Vou dar comida pra pinto É viado Ah Então tá bom Tá explicado Tá bom Eu dou ração pra pinto A ração A ração E quem patrocina a ração também É o Rick? Não Tem patrocínio de ração aqui? Tem? Não tem não Não tem não É o Rick que vai mandar a ração pro pinto Vai não mandar frango? A ração é a ração Ah a ração pro franguinho Manda um beijo especial É para o Rodrigo Kep Antes que a gente acabe Alô Rodrigão Kep Tu lembra o que tu fez hoje aqui ao vivo? Não foi Rick? Tá gravado Ó Teles Iphone Ligue pra ele amanhã Ligue pra clínica do celular Que essa semana Não passa essa semana O pó tá quebrando Eu vou chegar lá e vou ver Tiagão Me permita falar dessa loja Dessa galera É a Dona Moça Botique Claro Vestir minha mulher é gostosa É com você Tá bom? A nossa amiga Tainá Aquino Tá bom? A Kumadi Aquino Tá toda na indumentária E você Botou pra arrombar O pó quebrou hoje aqui E também representando aí Duda Pires Penteados e makes Meu irmão Tá representando bem Meu irmão não É irmã Duda Pires Se falou tá falado Olha também em nome da Don Juan Modas Tá vou falar do sapato aqui Como é o nome desse sapato aí Tiagão Como é o nome desse sapato? Eu esqueci já Mocassi Eu não vou nem pronunciar esse nome É Mocassi? Mocassi Mocassi? Agora tá O look tá completo Meu parceiro Meu irmão Aquele beijo Don Juan Modas É o homem que Vestiu o Tiago Aquino Se eu tiver bonito Vocês falem Se eu não tiver também Dá no meu rejeito Alô pequeno Alto Peças Forte abraço Um forte abraço A todos vocês aí Os patrocinadores Oficial da live Do Tiago Aquino Tão de parabéns Tá bom? Vocês estão no lugar certo Tiago A live é sua A galera tá esperando Ouvir música aí Tá bom? E um forte abraço A todos vocês Acompanhando a live Do Tiago Aquino Baixa lá no Suamusica.com Novo CD Novo repertório Do Tiago Aquino Só Pedrada 2.0 Antes de eu começar Com a banda aqui Quero mandar um beijo especial Para o Picote Produções Meu grande amigo aí Que sempre tá junto com a gente Me dá um abraço Para o Pequeno Alto Peças Também José A galera que tá sempre junto Com a gente Meu gosto Nova Vitória Primo Dades Aquele beijo Mandar também um abraço especial A galera da farmácia Do Trabalhador do Nordeste Também mandar um abraço Para o Novo Toque A Nova Desmalte aí Gente Vou cantar mais duas Tá bom? Essa canção Que eu vou cantar aqui agora Guarda essa canção aí Para vocês Porque essa canção A gente vai gravar Um clipe dela Maravilhoso E essa música é nossa Então escuta ela aí Tá bom? As duas Meu parceiro Meu irmão Galerinho Esse pé Aquele peixe Meu querido Farmácia Pura Vida Bora ver Escuta a letra dessa música aqui Que essa daqui é nossa Um abraço Juninho Eu já cansei É um estoque de amor Eu já cansei de tirar uma foto contigo e não poder postar De amar alguém e não poder me declarar Clica no celular Aquele beijo Meu querido Léo Tamo junto Meu irmão É você que vai Maurício Maurício Contábil Tamo junto Meu irmão Alô Alã Novo Toque Rosi É um estoque de amor Se você aceitar Fica com o Alfredo Te dou amor Te dou amor e o mercado de Alfredo Se você não passa Sem amor não fica Eu vou viver com você pro resto da vida Se você aceitar Fica com o seu nego Comigo você não passa Te dou amor e o seu nego Comigo você não passa Sem amor não fica Eu vou viver com você pro resto da vida Comigo você não passa Pegada seresta da vitória Um beijo pra você que não gosta de mim E dez mil beijos pra você que gosta de mim Obrigado gente A gente vai fazer a última canção Pra gente finalizar a noite Com o exapositivo Hoje é minha vez de fazer besteira Se estou Com a mensagem sua Dizendo o que acabou Te vi que nem fumou Enquanto durou Assim na lata Com poucas palavras Sem beijo Sem nada Você acha o mesmo que eu ia ficar Me arrastando E implorando pra voltar Sei que vou sentir uma docinha de nada Posso até suprer Mas não vai ser em casa E aí? Hoje é minha vez de fazer besteira Você só derrubou Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira Você só derrubou Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver sofrer? Você quis me ver sofrer? Toma, 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 toma Toma mil vezes pra você Você acha o mesmo que eu ia ficar Me arrastando E implorando pra voltar Sei que vou sentir uma docinha de nada Posso até Paixão Mas tira em casa Hoje é minha vez E fazer besteira Me deixa na boca Obrigado meu Deus Obrigado papai do céu Por esse dia maravilhoso A previsão era de chuva Mas não choveu Quando Deus quer assim Quando não há sol A chuva Mas a chuva não veio hoje Porque eu orei E falei ela não vai vir E ele não veio Obrigado meu Deus Obrigado Riqueluparelli Meu empresário Obrigado Igor Almeida Meu empresário Obrigado UF Promoções Obrigado a todos os patrocinadores Que me ajudaram Nessa live maravilhosa Deus abençoe vocês E tamo junto Tamo junto Vamos detonar Com seu fim de semana E depois não reclamar Tchau Fica com Deus Até a próxima Se não quiser Até a próxima live Léo duvida Paulo duvida Tamo junto Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.